Vamos aqui para o nosso terceiro encontro essa semana sobre intermedialidade, que é esse evento que nós fazemos, o grupo de pesquisa do Instituto de Arte da Federal de Juiz de Fora está organizando. Eu vou falando e aceitando as pessoas aqui. Hoje, no terceiro dia, nós temos uma conversa com o Fred Coelho e com a Marta Castelo Branco. Eu vou fazer como eu tenho feito nesses dias, vou fazer a ficha corrida daqui muito rápida. E o Fred é professor do Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro, tem experiência nas áreas de História, Literatura e Artes Visuais, com ênfase em cultura brasileira, atuando nos temas História Cultural Brasileira, Pensamento Crítico Brasileiro, Música Popular, Memória e Práticas Culturais, Tropicalismo, Helio de Ciclo e Cultura Marginal. Além disso, ele tem trabalhado como pesquisador e redator para documentários, séries televisivas, sítios eletrônicos, editoras e instituições culturais. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC do Rio de Janeiro, entre 2017 e 2019. Muito bem-vindo, Fred. Obrigado. A Marta Castelo Branco é doutora em Berlim e desde 2014 é professora em Música em Berlim e desde 2014 é professora da Escola de Música lá na UFJTF. É uma colega. Muito bem-vinda, Marta. Ela atua principalmente nos temas Interpretação Musical, com foco em flauta transversal, nas relações entre música, cultura e sociedade. Entre os livros mais recentes da Marta estão Na Música, Willem Flusser, pela Ana Blume, O Instrumento Musical como Aparato e Reflexões sobre Música e Técnica. Eu vou pedir para que, por favor... Opa, mais gente aqui para aceitar. Na verdade, um monte de gente. Bem-vindo a todos e todas. Eu vou pedir, por favor, para que não se esqueçam de fechar o microfone durante a apresentação. Nós temos distribuído mais ou menos assim o tempo entre os nossos convidados. Cada um tem 45 minutos que a gente mencionou no início dos nossos encontros, que seriam 30 dedicados à apresentação, mais 15 de perguntas. O que aconteceu acabou que tornou-se algo um pouco diferente disso, muito mais dialógico e informal. A gente faz o seguinte, a gente faz mais ou menos 30 minutos para o Fred, e aí seguimos com 30 minutos para a Marta, e aí depois das duas apresentações, a gente abre para questões, comentários e discussão. Beleza? Ontem aconteceu que o Luiz Castelões, eu acho que o próprio Omar, não foi? Não, não. Ana Vitória e Ana Fernandes, eles acabaram pedindo para... Não, me interrompa a hora que vocês quiserem. E as pessoas levantavam a mãozinha aqui e nós interrompíamos, e aconteciam as perguntas e seguia a discussão. Eu acho que se os apresentadores estiverem de acordo, a gente pode ir... Sem problemas, não é, Paty? Então, vamos começar então com o Fred, Luiz? Não, só vou pedir para vocês ficarem atentos, se alguém levantar a mãozinha, porque quando a gente vai falando, a gente está no fluxo, talvez eu não preste atenção. Mas a gente te dá uma chamadinha. Pode pegar voz, isso mesmo, tranquilo. Então, vamos lá. Bom, então, boa noite aos que estão assistindo. Queria agradecer muito o convite das duas Anas, que eu tive o prazer de dar aula, de conviver na PUC, com a Ana Vitória, que me orientando, e que eu fui co-orientando com o João, que eu também agradeço o convite. Participei no primeiro encontro que vocês fizeram lá na PUC, discutindo esses temas, e tentei trazer uma abordagem relacionada já ao trabalho da Leotica, que eu vou falar hoje também. Mas também vieram, junto com o convite, veio um grupo de perguntas, provocações, algum tipo de colocação para a gente pensar no nosso próprio processo de pesquisa. Então, minha fala vai ser um pouco a mixagem desses dois universos. Eu vou trazer uma breve trajetória minha para entender como eu cheguei no objeto de pesquisa relacionado ao Helio Tzica, e, a partir disso, eu vou centrar numa situação específica do trabalho que eu tenho sobre o Helio. Falando como pesquisador, eu sempre fico falando para as Ana e para o João, quando eles me chamam, que eu não sou alguém do meio, de intermídia, não trabalho com essa temática, mas, aos poucos, eles vão me mostrando que, mesmo que a gente ache que não trabalhe, a temática está presente nos nossos trabalhos, porque nada mais é do que a possibilidade de nós entendermos as pesquisas a partir do cruzamento de suportes, de fontes, de aparatos, de uma série de situações que a gente, às vezes, na área, principalmente ligada à minha formação, fica muito vinculado a uma reflexão sobre o conteúdo sem pensar muito nos suportes. E isso é um movimento que eu venho fazendo nos últimos anos do meu trabalho, começando por uma série de injunções, já não mais relacionadas especificamente à Helio Tzica, com quem eu já trabalho há algum tempo, mas a gente também tem que andar para frente, mas com novos objetos que eu vou procurando e eu tenho ficado muito atento a essa perspectiva relacionada à questão da técnica e do suporte. Mas, então, vou fazer um pouco a minha trajetória aqui para vocês entenderem como é que eu cheguei até isso. Eu sou formado em História, estudei História no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, no IFIX, nos anos 90, fiz minha graduação de 94 até 98, 99, depois entrei no mestrado lá e depois fiz meu doutorado em Literatura na FUC. Na minha formação de História, naquela época, pelo menos, quando entrei na universidade, a ideia do historiador era ainda muito vinculada, estava em transformação aos poucos, mas a maioria dos meus professores ainda trabalhavam com uma ideia muito vinculada à perspectiva tradicional da história, que a gente tem uma certa metodologia de trabalhar com documentação, que a documentação apresenta um discurso de verdade, pelo menos um fato comprovado. E isso fazia com que o grande suporte da história, digamos assim, ou o grande dispositivo da história, que é o arquivo, não na perspectiva expandida de hoje, mas bem na perspectiva mais careta, digamos assim, para a história antiga, para a história que se fazia, é um dispositivo muito estável. O arquivo está lá como uma espécie de espaço em que você visita para retirar a comprovação de uma hipótese, falando de um jeito bem sucinto e direto. Eu trabalhava no começo, me interessei no começo da minha graduação por uma ideia também mais ligada a objetos tradicionais de história, mas, aos poucos, na universidade tinha uma rádio, eu entrei na rádio, eu sempre gostei de música, sempre trabalhei com área de cultura, aos poucos eu fui colocando na minha vida acadêmica também, de pesquisador e de estudante interessado, os objetos que eu gostava, de trabalhar, de ler, de estudar, de ver. Então, eu dei uma guinada e acabei entrando para uma corrente muito comum já, há muitos anos, que se chama de história cultural. E aí, quando você começa a trabalhar com história cultural, o arquivo que antes era esse dispositivo estável, ele se desestabiliza completamente, porque você começa a ter novas fontes e novas formas de lidar com a questão do objeto de pesquisa. E aí, um dos grandes nomes, pelo menos da escola francesa, que trabalhava, fundador, entre aspas, um dos principais proponentes da ideia de história cultural, que é o Roger Chartier, um especialista em história da leitura, história do livro. O Roger Chartier colocava a ideia de que quem trabalha com história cultural e com esses objetos da cultura e da arte trabalha muito mais, não mais com a busca de uma veracidade dos fatos, mas com uma reflexão sobre as representações e práticas ligadas aos objetos. E aí, quando comecei a pensar essa situação, comecei a ver, já também entendendo agora, quase psicanaliticamente, pelo convite de vocês, que eu já tinha feito, a partir dessa opção, uma espécie de uma guinada para esse universo intermediático, porque os objetos da história da cultura são objetos ligados ao campo de cinema, ao campo da música. a gente sabe que o cinema não é simplesmente o filme, o cinema se desdobra em uma série de outros dispositivos, de outras camadas de produção de sentido. A música também não é só a canção, a própria Marta está aqui para falar com a gente depois sobre como a gente tem que entender a música muito mais amplamente do que se entende no Brasil sempre, que é vinculada a uma ideia estável, também engessada de canção. As artes visuais, que passei a me interessar também por uma série de situações. Mas a minha pesquisa de mestrado eu acabei elegendo como objeto de estudo o que se chama comumente de cultura marginal no Brasil dos anos 60 e 70, que é uma das faces possíveis da contracultura que circulava em países ocidentais naquele momento e que chegou no Brasil justamente na virada dos anos 60 e 70 através de alguns trabalhos que acabaram sendo chamados de marginais. Então, a gente começa a ter o cinema marginal, a gente tem a literatura ou a poesia marginal, a gente tem no campo das artes visuais a anti-arte, a gente tem os músicos malditos, é uma categoria que também não cabe a gente entrar na reflexão sobre ela, que tem origem óbvia em certos paradigmas românticos, etc., mas que no Brasil da ditadura militar ganhava um peso muito forte por conta das representações da violência não só do Estado, das políticas ditatoriais, mas também da violência urbana, da violência social que existia no Brasil daquele período. E, dentro desse objeto, eu acabei aproximando muito mais de algumas trajetórias específicas de poetas, de músicos, de artistas visuais e de cineastas, e eu acabei percebendo, depois de um tempo trabalhando com isso, que isso também era uma forma de eu acabar me interessando justamente pela geração, isso é pouco discutido em relação a essa geração dos anos 60 e dos anos 70, chamada de marginal, justamente a geração que passa a se apropriar de uma forma quase imediata, sem mediação, digamos assim, dos novos artefatos tecnológicos que passam a chegar no país. Então, o cinema marginal não existiria sem a câmera Super 8, que era uma tecnologia que, apesar de ser vista como algo menor do ponto de vista da qualidade, era uma tecnologia de ponta, da mobilidade, de filmagem, etc. A própria poesia marginal, muitas vezes chamada de poesia de mimeógrafo, mas ninguém pensa que o mimeógrafo era uma tecnologia de reprodutibilidade acessível naquele momento para pessoas fazerem livros. Nas artes visuais também, você passa a se apropriar de uma série de elementos que vão surgindo naquele período. A gente sabe que os anos 60 é o surgimento do fluxo, de todo o discurso ligado à arte, intermedialidade, com Dick Higgins, etc. Então, os artistas brasileiros também, alguns, estavam começando a se deslocar da presença massiva da figuração e da representação de uma nacionalidade na pintura para novos suportes, mas isso realmente só se efetiva no Brasil nos anos 70. Então, eu passo, aos poucos, a trabalhar com essa geração, passo a perceber que existe ali uma série de outras abordagens possíveis que não fossem apenas, entre aspas, tentar interpretar aqueles trabalhos à luz de alguns tipos de discursos críticos que existiam na época e passo a me interessar por essas materialidades, por essas outras formas de pensar, como eu fiz, por exemplo, já em alguns ensaios e artigos, pensar a poesia marginal à luz do mimeógrafo não pela precariedade, mas pela potência de uma tecnologia, pensar o cinema marginal não pela precariedade, mas pela mobilidade e potência do dispositivo do Super 8. E, não sei se vocês sabem, o Super 8 foi uma tecnologia que nessa geração se disseminou de forma incrível. Alguns aqui já falaram, eu escrevi há pouco tempo uma biografia do Jardim Macalé. Por exemplo, em 1969, o Jardim Macalé e o José Carlos Capinan, que era o parceiro dele, foram convidados para um festival em Manaus. E os dois, em 1969 ainda, foram à Zona Fran e compraram os primeiros Super 8 que chegaram ao Brasil e passaram a fazer uma série de filmes. O Carlos Vergara, artista visual, usava o Super 8 bastante, Rubens Gershman usava o Super 8 bastante, o Ali Salomão, poeta, usava o Super 8. Então, o Super 8 se torna uma espécie de linguagem comum e também uma contracultura, digamos assim, que é essa minha pesquisa, na época, em relação à cultura hegemônica da época, que não só passa por valores, representações da nação ou de uma ideia de Brasil, como também pela ideia de indústria que existia no cinema, que existia no mundo editorial, etc. Bom, nessa pesquisa, eu acabei me deparando, a gente sabe que pesquisas acontecem, você entra por uma porta de mão dada com uma pessoa, mas lá no meio você sai de mão dada com outra pessoa no final da pesquisa. Isso aconteceu no meu mestrado, onde a trajetória principal seria o Torquato Neto, poeta, compositor e crítico piauiense, mas no meio daquelas pesquisas todas, o Hélio de Sica, artista visual carioca, nascido em 1937, já era um pouco mais velho que essa geração nascida na década de 40. Ele passa a ocupar um espaço gigantesco porque eu comecei a perceber que muitos dos discursos, das práticas, das representações que circulavam nesse grupo tinham no Hélio uma espécie de epicentro, tanto irradiador quanto aglutinador. O Hélio tinha uma relação muito grande com essas jovens, com esses grupos, e também era alguém que participava de muitas frentes. Em 1969, não vou falar aqui da trajetória do Hélio que não dá tempo, mas vamos fazer um corte seco em 1969, quando o Hélio vai para Londres, na verdade, ele vai em dezembro de 1968, um pouquinho antes do AI-5, para Londres para realizar uma exposição numa galeria chamada Whitechapel Gallery, a exposição que ele chama de Éden, que é uma reunião de tudo que ele vinha fazendo na segunda metade dos anos 60. e era uma exposição que tinha um trabalho especificamente que já tinha sido apresentado no Brasil em 1967, um trabalho talvez o mais famoso do Hélio, que é um penetrável pequeno labirinto, instalação chamada Tropicália. Na Tropicália, a gente às vezes esquece, porque fica muito vinculada à ideia de trópico, de arara, de areia, mas na Tropicália, no final do labirinto, existia uma televisão. E a ideia da televisão para o Hélio, na época, pelo menos como ele apresentou num primeiro momento, era uma ideia de que a imagem funcionasse como um dispositivo antropofágico, que tanto você olhasse para ela quanto ela engolisse você no final daquele labirinto. Essa é uma outra discussão também que não cabe aqui. O que importa é que por conta dessa instalação com a televisão no final do labirinto, o Hélio foi convidado para uma exposição em 1970, em Nova York, no MoMA, chamada Information. Essa exposição teve curadoria do Kingston McShine. Além do Hélio ter sido convidado para essa exposição por causa da obra Tropicália, o Hélio já estava nesse momento fazendo uma espécie de deslocamento do trabalho dele, como se ele tivesse encerrado um longo ciclo que começa no movimento neoconcreto no final dos anos 50, atravessa os anos 60, com o desdobramento na terceira dimensão da cor para os bólides, depois chega as parangoléias em que você coloca a cor em movimento e coloca a ideia de participação do espectador na obra, depois ele se desdobra na ideia do que ele chama de supra-sensorial, dos ambientes, e passa a fazer um trabalho vinculado a esse tipo de linguagem em Londres, com essa exposição. Ele dá por encerrado essa pesquisa e ali ele começa a se aproximar de outras frentes, de outras mídias, uma delas, o cinema, que foi até a fala que eu fiz do primeiro encontro nosso, onde o Hélio, em Londres, pela primeira vez assiste os filmes do Andy Warhol e fica muito impactado pela linguagem que o Andy Warhol estava implementando naqueles filmes. O Hélio passa a ter contato com os shows de rock que existiam em Londres, os festivais, também era algo que fez o deslocamento da cabeça do passista da mangueira, que era super sambista, para um fã ardoroso de rock and roll, de Rolling Stones e Jimi Hendrix, nos anos 70. E também o Hélio começa a se interessar pela produção de um livro dele. Guardemos essa informação e voltemos para a exposição em 1970. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar rapidinho. Todos estão vendo o catálogo? Sim? Esse é o catálogo da exposição Information de 1970, durou o verão de 1970 no MoMA. Quando o Hélio volta de Londres, ele volta de Londres no final dezembro para janeiro de 1969 para 1970 e ele encontra, obviamente, no Rio de Janeiro, depois de um ano de total liberdade, descobertas, novas mídias, novas drogas, novos corpos, o Hélio volta ao Rio de Janeiro e encontra uma cidade em 1970, no auge da ditadura militar, uma cidade parada, uma cidade amedrontada, uma cidade com uma série de dificuldades de trabalho e o Hélio resolve que ele não ia fazer nenhuma obra vinculada à trajetória de artista visual dele, como era, digamos assim, imaginado, que era a trajetória de artista visual e ele passa a explorar novas frentes de trabalho que, na cabeça dele, não diferiam da obra de artista visual. O Hélio passa a fazer o que ele chamava de ambientações, que são cenários de shows. Ele fez dois para os shows da Gal Costa naquela época. O Hélio faz capas de disco, como o disco também da Gal Costa, chamado Legal, que é uma foto do rosto dela, que o cabelo é uma série de fotogramas. E o Hélio também passa a fazer figurinos, cenários para um filme que acabou não acontecendo, do Antônio Carlos Pontura, chamado A Cangaceira Eletrônica. Esse título ficou muito curioso para saber que filme seria esse. Então, o Hélio acaba, de alguma forma, não trabalhando com os meios esperados dele em 70 no Rio e ele é convidado para essa exposição do Kingston McShine. Só que o interessante dessa exposição é o seguinte, o Hélio é convidado para apresentar a Tropicália. Então, vamos lá. A exposição... Desculpa, a exposição Information é a exposição que o Kingston McShine fez para reunir pela primeira vez, ao menos nos Estados Unidos, numa meca como o MoMA, uma série de trabalhos de novos artistas e nem tão novos assim que estavam, pela primeira vez, incorporando algum tipo de diálogo intermediático nas suas obras. no resultado final, a gente vê que não era tão radical assim essa ideia, mas a ampla maioria dos trabalhos são trabalhos daquela geração que passa a se aproximar das novas mídias. Isso está no texto do catálogo que ele escreve. Vou mostrar aqui para vocês alguns nomes. O catálogo também é importante dizer o seguinte, o Kingston McShine fez algo que, até onde eu sei, não era muito comum. Ele fez a exposição e o catálogo que é uma mídia independente da exposição. No catálogo, você tem trabalhos apresentados na exposição e trabalhos apresentados apenas no catálogo, porque muitos deles já tinham formatos de questionários, de listas, de programações de computador que não cabiam, digamos assim, ou então não cabia naquela época numa certa concepção de hipografia. estão passando aqui algumas páginas do catálogo. Deixa eu só aumentar aqui para ver se vocês... se fica melhor. Eu botei em amarelo alguns nomes, digamos assim, mais conhecidos. Oh, meu Deus! Agora vai começar. Dá para ver um pouquinho? Super bem. Está dando para ver super bem. Aqui em cima tem o Vitor Alconte, que saiu, mas tem o Carl André, o Art and Language Press, o John Baldessari, o Barrio é o Arthur Barrio, tinham quatro artistas brasileiros nessa exposição, Arthur Barrio, Helio Ticica, Sildo Meirelles e Guilherme Vaz, outro artista sonoro fundamental no Brasil, pouquíssimo falado, faleceu há muito pouco tempo. Então, você tem o Bois, o Bois, por exemplo, é um artista que só apresenta o trabalho dele no catálogo, não tinha trabalho do Bois na exposição no OMA. O Mel Bocchner, Daniel Pujan, Walter de Maria, Dan Grahan, Hans Hasen, Onkawara, com um trabalho maravilhoso que é só do catálogo também. José Ficouçuti, Saul Lewis, a Lucy Lippard, que era uma crítica, o Sildo, que ainda tinha o sobrenome, Sildo Campos Meirelles, Marta Minuin, que é uma artista argentina, também superimportante dessa época, Robert Morris, Bruce Nauman, Helio Ticica, que deve ter ficado feliz da vida, que veio logo acima da Yoko Ono, que era uma das ídolas dele, Denis Oppenheim, Edward Rusha, Robert Smithson, Guilherme Vaz. Então, é um catálogo bem abrangente. E aqui também, não vou traduzir, nem vou ler para vocês, mas vou deixar aqui para vocês ver se vocês conseguem ler um pouquinho. O curador dizendo que o que ele estava convocando era representado parte da cultura que vem considerando, vem sendo consideravelmente alterada pelos sistemas de comunicação como televisão e o filme, e pela mobilidade, pelo crescimento de mobilidade. therefore, photographers, documents, films and ideas which are rapidly transmitted have become an important part of this new work. Então, já era uma exposição, talvez uma das primeiras exposições, que resolve reunir esse tipo de produção voltada para o que a gente pode chamar de uma exposição já intermídia nesse sentido. E aí, bom, vou só passar aqui rapidamente algumas imagens. O que é engraçado dessa exposição ou que é a cara do Meticiclo é que o Hélio se recusa a apresentar a trocada na exposição. Crédito. Oi? Desculpe, aqui o Lúcio levantou a mão, eu imagino que ele tem alguma observação ou comentário. Não, eu queria só fazer uma pergunta porque me chamou muita atenção a quantidade de artistas da performance que estavam presentes nessa exposição. e se você tem notícia, porque assim, duas coisas emergem daí. Bom, em primeiro lugar, a proximidade entre os artistas da performance e o uso de tecnologias novas. Isso é, eu acho isso um dado importantíssimo. Mas, além disso, se você, a gente sabe que o Hélio em diversos momentos escreveu sobre isso, inclusive tentando de alguma maneira se descolar de um certo movimento geral da performance que estava muito na moda nessa época, da baria arte e tal, mas se você tem notícia de como ele se relacionou com isso, ele ia começar justamente a falar agora que ele não quis participar com... com... A Tropicália. A Tropicália. Mas aí, eu fiquei curioso de saber como ele se via dentro desse contexto, como, por exemplo, eu não tenho nenhuma informação sobre como ele via o trabalho do Bois e tal. E, por outro lado, nas trocas de cartas dele com a Lígia, a Lígia se queixa muito de que o ambiente, na época, não tinha nada de muito interessante e eles não mencionam muito esses artistas. Então, é nessa zona aí que eu estou querendo remexer, não sei se você sabe algo sobre isso. Sim, então, Maravilhoso que você falou isso. Então, eu estava dizendo, ele se recusa a apresentar a Tropicália, dizendo que era uma fase de trabalho que ele já tinha passado e ele propõe uma instalação que ele monta pela primeira vez numa universidade em Sussex, lá na Inglaterra, que se chama Os Ninhos, uma série de estruturas de madeira com... como se fossem camas acopladas umas nas outras. Sim, sim. Ele ocorre uma sala inteira com os ninhos, o que é totalmente estranho para uma exposição como essa, mas, ironicamente, foi uma das obras que teve mais interação de público, porque era uma obra que convidava as pessoas no museu pela primeira vez no MoMA a você deitar, ficar lá relaxado, etc. O Hélio adorava isso, mas, complementando o que você colocou, isso é realmente nas pesquisas que eu fiquei fazendo sobre esse período do Hélio em Nova Iorque, isso era sempre um ponto obscuro. O Hélio, ele conhecia esses artistas porque o Hélio foi para Nova Iorque com uma bolsa da Fundação Guggenheim, então, só para complementar a informação, após essa exposição da Information, o Hélio aplica para uma bolsa da Fundação Guggenheim para passar dois anos em Nova Iorque, e ele ganha essa bolsa e o que eram dois anos viraram quase oito anos que ele ficou direto. Então, como ele tinha a bolsa, ele chegava a Nova Iorque com uma espécie de um bilhete premiado, ele tinha acesso a todas as aberturas, às grandes festas de colecionadores e ele, como você, como a gente pode ver nas cartas para a Lígia, como a Lígia, ele achava essa cena de arte muito... Ele não se importava muito, ele não criou muitos laços, muitos vínculos, ele queria criar vínculos com os críticos e com os curadores, mas ele não produziu muitos vínculos com os artistas, lembrando que ele morava no Villas, em 1971, ele morava no Villas na segunda avenida com a Rua 4, ele estava na boca do Bowery, de toda a cena de arte que nascia ali no Sorro, Gordo Mata-Clark, Richard Serra, todos esses artistas. Ele está na lista, aí está a Ivone Reiner que está ali perto, na Judson Church, tudo isso, quer dizer, é meio impressionante como ele não, não se toca. Não, ele... Aí a gente poderia ficar que horas discutindo isso, porque eu tenho essa hipótese, que é um artista moderno dos anos... O quê? Desculpe, eu não ouviu. É um artista moderno dos anos 50, que faz a transição para um outro tipo de arte, mas que a percepção dele dos trabalhos que aconteciam em Nova York, de pessoas mais jovens que ele, eram que o trabalho dele já tinha que ficar além, de alguma forma. Pode ser. Agora, Lúcio, ele se impula essa cena de outro jeito. E aí tem a ver com essa segunda parte da minha fala, quando eu passo a pesquisar no doutorado, já na PUC, na literatura, a trajetória do Hélio de Sica vivendo em Nova York. É uma trajetória, como eu falei, de sete anos, onde ele faz trabalhos que, na sua ampla maioria, não são exibidos na época, não são conhecidos. Muitos desses trabalhos são projetos, e a gente vai falar daqui a pouco deles. Mas um dos trabalhos, uma das formas que o Hélio encontrou para produzir, digamos assim, as suas ideias foi aquilo que nasceu lá em Londres, que era um projeto de um livro. Esse livro é fruto não só da vontade dele de pesquisar e escrever, o Hélio escrevia desde que era garoto, desde 11, 12 anos de idade, o Hélio escreve, peças de teatro e depois textos sobre arte, mas também por conta das interlocuções que ele tinha nessa época muito intensas com duas pessoas que são muito conhecidas e muitas de vocês aqui que são os irmãos Campos. O Hélio troca cartas incessantemente durante dois anos, três anos pelo menos, três primeiros anos dele em Nova York. Os principais missivistas, alguns dos principais missivistas do Hélio são o Arodo e o Augusto de Campos, justamente no período que os dois começaram a circular em universidades norte-americanas, principalmente o Arodo dando seus cursos sobre o barroco e o Hélio passa a encontrá-los com frequência em Nova York e eles passam a abrir uma série de portas para o Hélio lá e, principalmente, o Hélio passa a se interessar pela escrita deles, passa a pedir para eles mandarem todos os livros deles para o Hélio em Nova York. O Hélio começa, nos seus textos, a emular uma escrita campesiana, digamos assim, mas um texto específico que também é um texto que, digamos assim, na sua linguagem é intermediático, que impacta o Hélio profundamente e o projeto de livro do Hélio são as galáxias da Aurodo de Campos. A partir das galáxias, o Hélio passa a se interessar demais por aquele tipo de proposta e ele passa a pensar esse livro que inicia como uma ideia. A história é, o Hélio tinha que fazer uma obra porque ele era um cara que foi lá com uma bolsa da Fundação Guggenheim. A obra que o Hélio sugere para a Fundação Guggenheim é um grande labirinto penetrável para ser montado no Central Park. A Guggenheim não sustenta a ideia dizendo que a Prefeitura de Nova York não sentia firmeza, digamos assim, em deixar uma obra. Lembrando que, hoje em dia, o Cristo fez aqueles portais infinitos no Central Park, várias ocupações aconteceram, mas o Hélio estava sugerindo isso em 71. a obra não ocorre e o Hélio resolve pegar o projeto da obra. Ele é convidado para publicar um texto em uma revista independente norte-americana de Nova York, chamada Champs. Ele publica no Centerfold, no pôster principal, o que seria o projeto desse labirinto que não aconteceu. Só que, nesse projeto, ele usa a folha, o pôster, ele usa o pôster e faz uma série de inserções com pequenos textos e fotogramas de outros trabalhos do Arthur Barrio, do Augusto de Campos, do Antônio Manuel, da Ligia Clark, do Ali Salomão, e ele monta algo que ele chama de Subterranean Tropicalia Project. Essa ideia passa a ser o embrião do livro que o Hélio ia fazer, só que o Hélio começa a escrever bastante e ele passa a escrever num formato que ele chama de blocos-seções. Ele escrevia textos que eram uma mistura de prosa poética e pensamento crítico, filosófico, ele passa a ser um leitor voraz de uma série de autores. E esses blocos-seções vão ganhando corpo, ele vai escrevendo tanto em inglês quanto em português ou vice-versa, porque ele ficava deciso sempre. E aí que entra uma interface interessante com essa geração de Nova York. O Hélio começa a ler bastante livros lançados por uma editora, que era a editora que o Dick Higgins tinha criado, chamada Something Else Press. E a Something Else Press passa a lançar naquela época nos Estados Unidos, é a editora que está reeditando Gertrude Stein, é a editora que está lançando coletâneas de poesia concreta com um cara que era o editor que era o Richard Constellanetz, que é um cara que o Hélio tenta acessar e o Hélio começa a pensar que talvez essa editora pudesse ser a editora que publicasse o seu livro. E ele começa a articular para tentar chegar a isso, inclusive com a intermediação do Augusto Campos, mas esse caminho também não dá certo porque, e aí tem toda a hipótese que eu trabalho na minha tese, o Hélio não queria parar de fazer o livro. Ele tinha que dar um corte no livro e ele não conseguia. Ele depois arruma outra editora também de dois amigos dele que eram artistas visuais, que era Vanishing Rotating Triangle, que era uma editora VRT que fazia livros de arte também. Ele consegue dinheiro, ele consegue tudo, ele só não consegue parar de fazer o livro. E esse livro que vai... Ô Fred, desculpe, só uma informação que eu acho que corrobora isso aí. A Something Else Press é quem edita pela primeira vez em Nova York a versão facsimilar do livro Praeta do Mayakovsky, que recentemente foi editado aqui, aí em São Paulo, uma tradução muito bonita. e é um livro que é um livro essencial para a configuração da poesia dos Irmãos Campos e particularmente do Augusto de Campos. Então, por isso que eu estou mencionando isso aqui, que é o livro grave, que é a colaboração do Mayakovsky com o Elisitsky, que tem tudo a ver com isso que você está falando aí. Então, achei que era interessante chamar a atenção disso. Pô, achei ótimo, que eu não sabia disso. Esses caminhos, essas costuras eram incríveis, né? Eu ficava, às vezes, dias só vendo essas ligações entre esses livros, esses editores, os autores, a Something Else Press, ela passa a lançar uma série de autores fora de catálogo, autores anarquistas, autores ligados, como a gente falou, à experimentação, livros de John Case, livros de muitos autores. Então, o Hélio ficou muito ligado nessa editora, muito mesmo. mas não viabilizou o livro dele por lá. E aí, esse livro, que começa a ser as, sai das Subterrâneas e Tropicalian Projects e vira as New Yorkeses, esse livro, ele acaba se desdobrando para um outro projeto que não também não é executado. E aí, no final da trajetória do Hélio em Nova York, ele é montando, também não cabe aqui a gente entrar nessa discussão, mas o Hélio era um arquivista frenético de si mesmo, ele acaba montando um arquivo com todos os blocos, sessões que ele escreveu, todo o material que ele juntou, e ele passou a chamar aquele arquivo de conglomerado. Então, ele transforma o livro que ele não faz em um arquivo e o arquivo numa espécie de espaço escultórico textual, não sei como falar isso, uma espécie de um conglomerado, de um dispositivo realmente de informação e quando ele voltou ao Brasil em 1978 que perguntava o que ele tinha feito em Nova York, ele apontava o arquivo e falava, fiz aquilo ali, o conglomerado. Mas, paralelo a isso, já encaminhando para a gente terminar, paralelo a isso, o Hélio também fez uma série de outros trabalhos que a gente pode começar a entender o que era o apelo, digamos assim, ou a possibilidade de um artista se apropriar de diferentes mídias naquela situação. Como o Hélio estava em Nova York, o Hélio não tinha galeria, o Hélio tinha feito uma opção muito radical de não produzir mais objetos artísticos vendáveis, digamos assim, mas ele não parou de produzir. O Hélio passa a se interessar muito por cinema, falei isso no último encontro nosso, assim que ele chega em Nova York, as primeiras coisas que ele faz é se matricular no curso de cinema da NYU, num curso lá que existia. Ele tinha sua câmera Super 8, o Hélio era um cara que tinha relação com a fotografia, o pai do Hélio foi um dos grandes fotógrafos de vanguarda da geração dele, José Oiticica, filho. Então, o Hélio tinha uma relação também, como diz, o Hélio tinha um olho bom, digamos assim, sabia fotografar e passa a fotografar bastante em Nova York. Ele tenta fazer, assim como o livro, dois filmes Super 8 que ele não termina, Home, é a Gripima Manhattan e o outro é o Jorge, agora não vou lembrar o nome direitinho, depois eu lembro. Enfim, e ele participa de uma série de filmes feitos por amigos naquele período, o Júlio Bressani faz um filme no loft dele, que é o Lágrima Pantera Míssel, o Andrés Valentim, que é um cara ótimo, um fotógrafo, que foi super amigo do Hélio, também fez alguns pequenos filmes Super 8 com ele lá. mas o Hélio faz um trabalho também com o cineasta que todo mundo conhece, que é um trabalho intermediático por essência, digamos assim, você é que pode usar essa expressão com isso, que são as Cosmococcas. E as Cosmococcas são trabalhos que o Hélio junta ali com o Neville de Almeida, o slide, a fotografia, a projeção, o som e o que ele chamava de ambientação. A Cosmococca é uma instalação onde tudo isso funciona simultaneamente, produzindo aquilo que o Hélio batizou com o Neville de quase cinema, por conta da ideia de que você projeta as imagens em os slides, em todas as superfícies possíveis daquele ambiente que você está. Então, já era um trabalho que o Hélio apontava para um lugar que não tinha ainda espaço naquele momento, não só porque utilizava-se a cocaína como pigmento, como eles dois falavam. Também tem isso, além de toda a questão midiática da exibição, as escolhas de suporte são incríveis, que ele faz os pigmentos em cima de discos, livros e jornais. Então, tem esse jogo também entre o suporte da escrita, o suporte da imagem, a imagem exibida, a máquina, etc. E ele tem longuíssimos textos sobre as Cosmococcas onde ele explora essas situações de cruzamento de suportes. Mas ele também começa a fazer outros trabalhos que já eram até feitos naquela época. Um dos trabalhos, por exemplo, já falando dos Irmãos Campos, era muito comum no período do exílio ou de quem ficava fora da ditadura, as pessoas gravarem fitas cassetes para enviarem para os outros em vez de carta. Seria tipo um áudio do WhatsApp, digamos assim. Em vez de mandar a carta, você manda a fita cassete para a pessoa. Com um pequeno delay do áudio do WhatsApp. Mas o Hélio, como ele tinha essa situação sempre de ebulição criativa, ele não se contenta de só gravar uma fita e ele começa a transformar essas fitas em... Ele batiza como obras e ele as chama de heliotapes. Ele faz cinco heliotapes, sendo que cinco desses heliotapes, três são para os Irmãos Campos. E alguns têm acesso, não estão disponíveis em muitos lugares, mas estão transcritos, só que a transcrição não faz jus à performance, digamos assim, sonora e vocal do Hélio. Vocês podem ouvir bastante dos heliotapes, por exemplo, no documentário que o César Otsica Filho fez, o HO, onde boa parte da voz do Hélio são retiradas dos heliotapes. Ele se empolga com essa mídia e ele começa a fazer outras obras que ele chamava de opus. Os opus são... Ele ficava gravando... Coisa que a gente fazia na adolescência dos anos 80, para quem era adolescente dos anos 80, que era você começar a gravar coisas nos rádios. E essa aproximação... Ele pegava, gravava três de música clássica, Jimmy Hennes, Elton John, misturava com música brasileira e mandava, como se fosse uma espécie de playlist também, ele mandava para os amigos, também chamando de obra. Opus 1, Opus 2, Opus 3. Óbvio que a fronteira aqui entre... Entre uma apropriação, digamos assim, aurática, de algum artista que pode dizer que uma fita gravada é uma obra e a vontade realmente de transformar isso em trabalho é muito tênue, mas é legal a gente pensar nessa vontade dele de se apropriar das mídias. Ele passa pela televisão na Tropicália, ele trabalha com cinema, ele trabalha com cenário, ele trabalha com o livro, que não deixa de ser uma mídia, ele trabalha com a fita cassete, com o rádio. O Elton está super interessado nisso tudo. E aí é interessante pensar que ele é contemporâneo, Lúcio, falando já disso que você falou de quem estava ali perto dele, dos trabalhos daquele poeta, que é o John Giorno, se eu não me engano, que tinha um grupo chamado GPS, Giorno Poetry System, que era um cara que também conheceu, era um poeta, que passa a frequentar a Factory, conhecer a galera dentro de Warhol, ele inclusive é o cara que é o ator, entre aspas, do Sleep, do filme dentro de Warhol, o cara fica lá quatro horas dormindo, cinco horas dormindo, e ele começa a pensar que a poesia estava perdendo o terreno, digamos assim, para veículos muito mais velozes de informação, como a performance, como a televisão, como... E aí cria esse grupo, esse John Giorno Poetry System, que era uma forma de você gravar poemas em fita cassete e distribuir. Ele faz isso com borrows, ele faz isso com vários poetas, depois ele começa a fazer discos, ele tinha uma relação de você fazer a relação da poesia com o telefone. Então o Hélio também, é sempre bom lembrar, o Lúcio trouxe muito bem, apesar de a gente sempre olhar o L como esse artista de vanguarda, transgressor, ponta de lança dessas coisas, o L era um cara muito atento ao seu tempo, seja para o bem, incorporando essas séries de tecnologias, diálogos, desde os Irmãos Campos até os programas de televisão norte-americanos que ele adorava, e para o mal também, quando ele acaba optando por ignorar certos tipos de trabalhos, a provocação, por exemplo, da performance que ele diz é que ele dizia que não acreditava em performance com a hora marcada. Então eu não vou, quando ele é convidado para alguma exibição que ele dizia com a performance, ele dizia, não vou, como é que eu vou num negócio que já está marcada a performance? Então assim, eu tento isso aqui mostrar para vocês, como que o meu percurso de pesquisa me levou a um tipo de objeto, por conta justamente de eu precisar abrir cada vez mais o arquivo, os documentos, os suportes, e como eu acabei encontrando um objeto de pesquisa que cada vez mais que eu retorno a ele por conta de vários trabalhos, ele acaba por conta dos novos cabelos, das novas leituras possíveis que a gente vai tendo hoje em dia, apresentando mais variáveis e mais possibilidades de conversa. E aí com a companhia a gente conversa mais ao longo aí do encontro. Muito obrigado pela escuta de vocês. Maravilha. Valeu, Fred. Ô, João, se me permite só uma coisinha, eu quero me penitenciar de uma batata que eu falei aqui. Na verdade, eu me confundi, Fred, a Something Else Press, depois eu fui lá olhar, ainda agora, fui olhar e aí vi que na verdade eu estava misturando com outra cujo nome inclusive eu não lembro. Mas é porque é porque uma vez manipulando essa edição facsimilar do Augusto, o próprio me deu a indicação que era uma livraria até na Santo Marques Place, eu fui lá, mas não era. E eu acho que por alguma aparente sonora acabei achando que era. Mas não era a mesma do Dick Higgs, mas poderia ter sido. Para ter provado, exatamente, seria totalmente plausível. Ok, penitenciado. Vamos para a segunda apresentação, então, da Marta, e aí em seguida a gente começa a conversar sobre Ok, Marta, com você. Obrigada, João. Obrigada, Fred. Barata a apresentação, super legal. Obrigado. Queria agradecer, começar agradecendo ao grupo de pesquisa, ao IRG, o grupo do João, que foi o grupo com o qual eu desenvolvi essa pesquisa sobre a qual eu vou falar hoje. Então, muito obrigada pela organização do evento, obrigada a Ana Vitória, a Ana Fernandes, o Henrique, o João. Obrigada pelas discussões e obrigada mais ainda pelo tema, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Poeta Menos foi através do João e da Ana. Então, eu quero agradecer mais do que duplamente hoje, então, aproveitando a situação por isso. E essa série de poemas, o Poeta Menos, hoje, da forma como eu o entendo, se configura como um evento incrível da intermedialidade, então, que num momento como esse, numa reunião de pessoas como a que a gente tem aqui hoje, é super tentador e, ao mesmo tempo, é uma delícia para mim, é uma grande oportunidade poder trazer esse tema. e o Poeta Menos, que foi escrito no início da década de 50 pelo Augusto de Campos, desde o início, a introdução a essa série de poemas, que são poemas curtos, que fazem um uso interessantíssimo da cor e do espaçamento gráfico também, bem no início da série, na introdução aos poemas, o Augusto de Campos já imediatamente menciona o termo Klangfarbenmelodie, essa palavra em alemão que a gente traduz em português, hoje, já usualmente como melodia de timbres, era um termo que ainda, no início da década de 50, a gente não tinha um padrão ainda de uma tradução para ela, na época que o poema foi escrito. E, então, na introdução, eu estou vendo que o Henrique está me ajudando aqui com as imagens, ele já colocou para vocês verem como que o Augusto de Campos escreve esse termo e, mais do que isso, além de escrever assim, ele, logo abaixo, vocês veem que ele fala sobre essa esperança, então, de uma melodia de timbres, Klangfarbenmelodie, nesse contexto do Poeta Menos, com palavras e como em Weber. Então, já, assim, a abertura da série de poemas já traz dois conteúdos musicais extremamente relevantes para essa ideia, para uma discussão sobre intermedialidade, que são, primeiro, o conceito do Klangfarbenmelodie, segundo ponto, o nome desse compositor, Anton von Weber, que é um compositor do contexto de Schoenberg, do desenvolvimento da música serial. E, como esse poema, a série, foi escrita no início da década de 50, é de se imaginar que algumas investigações, alguns estudos já tenham sido feitos a respeito de que Klangfarbenmelodie é essa que pode se ler em Poeta Menos e por que ela seria de Weber, por exemplo. Essas são questões que me interessam imediatamente. Quase sem passar para a segunda página eu falaria assim em Poeta Menos, sem ler ainda o primeiro poema da série, né? E de Veras, da década de 80, no início da década de 80, a gente tem um estudo extremamente interessante do Klaus Kluver que levanta essas questões, que traz essa ideia de uma investigação musical e eu diria musicológica também do que seria essa melodia de timbres e do porquê Weber, porquê uma melodia de timbres de Weber. E nesse estudo do Klaus Kluver, ele usa, ele se baseia principalmente em uma carta do Augusto de Campos, onde o Augusto menciona uma gravação, é um LP, um vinil que ele diz ter comprado junto com o Haroldo e onde existe a gravação de uma peça específica do Weber e ele fala então que o início de um dos poemas da série do Poeta Menos que chama-se Ligia Fingers seria como uma transcrição, uma transcrição literal mesmo dessa peça do Weber. Então, eu queria pedir ao Henrique, por favor, para baixar um pouquinho a imagem para a gente poder ver o Ligia Fingers que aí é legal também para as pessoas já poderem ver, eu falei um pouco sobre especialização gráfica, sobre o uso de cores que as pessoas vão ver também um exemplo para poder ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. E depois de vocês verem o poema eu gostaria de mostrar um pouco da música também. Henrique, você consegue mudar para mim e colocar agora a imagem do Ligia Fingers? Nesse poema, talvez... Travou? Travou? Eu posso tentar... Me avisem quando baixar, eu estou baixando aqui. Baixar? Se não baixar, vou lá, né? É, isso, quando vou lá, está aparecendo para vocês agora? Eu ainda estou vendo só a introdução, Henrique, mas se der problema aí eu tenho aqui no meu computador também, eu tento, tá? Se der problema você só fala. Eu só posso, talvez, enquanto o Henrique vai tentando ajudar a gente, eu posso ir adiantando um pouco o que é o assunto, sabe? O que eu quero falar. Nesse poema, quando a gente puder ver a imagem do Ligia Fingers, vocês vão notar que existem tanto palavras quanto sílabas, quanto letras, fragmentos mesmo de escrita. Ah, que lindo. Agora eu estou vendo, Henrique, está direitinho. E que essas palavras aparecem aí com cores diferentes, né? Se a gente for tentar ler o poema em uma leitura que eu vou chamar de mais tradicional, se a gente for ler da esquerda para a direita, a gente vê que começa com a cor vermelha, depois vem um verde, verde, depois na linha de baixo a gente tem verde, verde, depois começa a intercalar verde e vermelho, depois a gente tem verde de novo, vermelho, verde, e depois mais, eu já pulei para a linha de baixo, a gente tem mais duas palavras em vermelho e depois entra uma cor em violeta, um azul um pouco violeta. Esse trecho, o próprio Augusto de Campos contou em uma carta que ele seria então uma transcrição de uma peça do Vedern, cuja partitura a gente tem logo aí embaixo. Você pode descer mais um pouquinho, Henrique, para as pessoas verem agora isso, para verem a partitura? E o que o Augusto de Campos contou para a gente, e isso é o que descreve então o Klaus Klüver nesse artigo sobre o Poeta Menos, que é do início da década de 80. A entrada das cores que eu fui descrevendo para vocês, o vermelho, o verde, a junção dos dois, aparece exatamente como aparece aqui na partitura a entrada dos instrumentos. Então, essa peça é um quarteto, não é um quarteto tradicional, não é um quarteto de cordas com violino, violoncelo, é um quarteto que tem, lá em cima a gente vê o primeiro instrumento que está grafado é um violino, depois dele o segundo é um clarinete, a gente tem um saxofone e um piano. Os dois últimos pentagramas de baixo são o piano, mão esquerda e mão direita. Então, o primeiro instrumento que toca, a primeira nota que entra, a primeira bolinha que aparece aí na partitura é o saxofone. O saxofone representaria então aquela cor vermelha, foi a primeira que apareceu no poema. Depois do saxofone, o próximo instrumento que toca, o próximo que entra é o violino e o violino vai ser a cor verde então. E o que acontece seguindo aí é que existe um momento, eu sei que a linguagem técnica não ajuda muito, eu ia falar imediatamente segundo compasso, mas para quem não entendeu, talvez não esteja acostumado com a linguagem, entra o sax, entra o violino e existe uma elisão, existe um encontro entre os dois. Existe uma notinha, é curta, existe uma notinha que o violino e o sax tenor tocam juntos, isso seria então a transcrição daquela ideia das letras que ficam verde, vermelho, verde, vermelho, vai intercalando, aí fica uma palavra verde, volta a uma vermelha, seria essa ideia da elisão. E por fim, aquele lilás, aquele roxo que apareceu azulado assim, pela imagem que a gente tem aqui, violeta, o instrumento que apareceu ali seria o piano, vocês estão vendo logo embaixo. e para vocês poderem sentir um pouco como esse trechinho, a partir daí, talvez eu tenha que dizer isso antes de mostrar a gravação, aí eu vou pedir a Ana talvez para abrir a gravação para a gente poder ouvir, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, é só esse trechinho. Então, informações do poeta que a gente tem e a pesquisa que a gente tem principal sobre o que seria a Clang Farb Melody e o que seria o Weber no Poeta Menos são basicamente isso, é basicamente essa transcrição e ela acaba aqui, acaba aqui em que sentido? No sentido de que o que vai acontecer daqui para frente, a entrada de novas cores, a entrada de novos instrumentos na partitura não corresponde mais, não seria mais uma transposição de uma ideia para outra. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a gente está falando de cinco compassos de uma música, que tem muitos mais, esses cinco compassos na gravação que a gente vai ouvir agora, eu creio que não durem, eu não me di exatamente, mas eu creio que não durem nem dez segundos de música, então eu vou pedir a Ana para partilhar a música conosco e eu queria pedir para vocês, por favor, prestar bastante atenção no início, porque vai ser justamente esse início, mas eu adoraria se a gente pudesse ouvir a música toda, o movimento, não é o quarteto não, o primeiro movimento do quarteto, porque ele só dura três minutos, então não é demais não. E por favor, se vocês puderem ouvir um pouco do Weber mesmo, da linguagem musical, como ele soa para você, seria fascinante, porque mais tarde eu preciso falar sobre isso. Pode tocar, Ana, obrigada. A CIDADE NO BRASILE Amém. 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 A gente começou a ouvir um pedacinho do segundo, foi excelente, excelente. E soou super bem Ana, muitíssimo obrigada, obrigada Henrique pelas imagens também. Como vocês puderam ver e ouvir, talvez só daí a gente já tenha um material para falar sobre intermedialidade. Eu falaria por excelência, um material extremamente rico. Mas a minha hipótese é de que a gente tem muito mais assunto, muito mais coisas para talvez se refletir mesmo nessa direção sobre o que poderia ser então esse encontro entre poesia concreta e a obra de ver. E a minha hipótese então, de forma alguma querendo dizer, talvez que eu não concordo com o Klaus Kluver, ou que eu não sei, que eu teria alguma coisa, alguma discordância mesmo em relação ao que aparece nesse artigo, de forma alguma, porque eu acho que ele é o fundamento da pesquisa que a gente tem que fazer a respeito do poeta menos. e está pronta, é maravilhosa, mas ainda assim eu continuo acreditando que existem diversos conteúdos aí, tanto musicais quanto musicológicos e poéticos, que precisam ainda ser ditos a respeito do que, de quais encontros ou quais interfaces poderiam existir entre essas duas obras, ou pensando a obra do Weber como um todo também, especialmente se a gente puder falar sobre a melodia de timbres dentro da obra do Weber. Então, a minha hipótese é que a gente teria pelo menos três, eu falaria giros históricos mesmo, três momentos extremamente relevantes, tanto para a história do conceito de Clangfarbe Melody, como para a obra de Weber como um todo, ou para a escola serial, que tem uma influência e tem... Eu ouço quando eu leio Poeta Menos de uma forma muito intensa, que são, o primeiro deles, o momento histórico de formação, o surgimento, a primeira vez que surgiu e foi discutido, gerou uma grande discussão em torno do que seria essa Clangfarbe Melody, esse é o primeiro momento histórico. O segundo é a transferência desse conceito entre outros para os Estados Unidos. E o terceiro momento histórico seria a recepção disso tudo aqui no Brasil. Sobre esses três diferentes momentos, que para mim falam muito todos eles, muito, muito sobre Poeta Menos, e eu queria falar para vocês. E falando sobre esses três, acho que eu usei a palavra giro histórico, que eu acho que é muito mais que um momento, é quase como uma convergência incrível de diversos pensamentos criando juntos ideias que são musicais, mas que são poéticas de forma muito intensa também. Quando eu terminar de falar sobre esses três momentos, então, eu gostaria também de arriscar uma conclusão no sentido de o que talvez todo esse sentido musical de uma Clangfarbe Melody poderia ter e dentro do contexto do Poeta Menos, é claro, da poesia concreta como um todo também. Eu falei então que tem um primeiro momento histórico, que é o de criação, de estabelecimento desse termo Clangfarbe Melody. Ele surge pela primeira vez na década de dez, em 1910, a partir do Schoenberg, que foi o professor do Weber. O Schoenberg é um compositor que ficou extremamente reconhecido pelo estabelecimento de uma música que a gente chama de atonal. Ele criou um procedimento que é conhecido como música serial, que tem a capacidade de não enfocar sons bastante específicos e de forma repetida, como a gente tem na música tonal. Quando a gente está tocando ou cantando, por exemplo, uma música que seja em dó, em ré, a repetição desses sons e de outros sons que levam de volta para esse polo tonal é muito forte. E a música do Schoenberg faz o contrário, porque é a música serial, especialmente a serial dodecafônica. Dodecafônica é porque a gente conhece doze sons, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mais, os sustenidos e bemóis entre eles. E o Schoenberg hierarquiza esses sons em uma série de forma que cada um deles apareça uma vez. Então, eu perco uma estrutura que é muito usual da música tonal, que é, por exemplo, a repetição de algo em dó, que poderia soar como dó, dó, ré, mi, dó, dó, ré, sol, dó, dó e eu repito esse dó várias vezes. E aí, de repente, meu ouvido já começa a entender aquilo, aquela nota como um centro, como um polo. A música tonal faz o contrário. Então, o Schoenberg, nessa década de 10, de 1910 pra frente, 1911, 13, tem obras muito marcantes da música dodecafônica. Nessa mesma época, o Schoenberg escreve um tratado de harmonia que é uma obra didática mesmo. É uma obra imensa, mas é uma obra que, na maior parte dela, ele vai ficar explicando pros alunos como que formam-se acordes. Por isso é um tratado de harmonia, né? Ele fala sobre a combinação dos sons passo a passo. Dois sons, três sons, se a gente colocar mais outros sons, se mudar o intervalo. Como que cada uma dessas possibilidades modificaria a harmonia. E na última página desse livro, então, ele faz uma... Ele tem uma espécie de fantasia, e a palavra fantasia não é minha, não. Ele que usou essa fantasia. Ele conta como que durante, no correr desse livro todo, ele analisou bastante quatro... Ele analisou, desculpa, três elementos musicais, que são a melodia, o ritmo e a harmonia. Mas como ficou um pouco de fora desse livro o elemento musical timbre, que seria esse quarto elemento, então. E na última página do livro, isso não sou eu querendo romantizar a história, não. É de veras a última. Na última página do livro, ele se faz a pergunta, então. Nossa, como seria essa fantasia do futuro? Fantasia do futuro. Estou citando, tá? Abre aspas. Como seria, então, essa fantasia do futuro? Uma melodia de timbres? Que fineza de sentidos a ouvirá? E nesse livro, ele mesmo, quando ele começa, então, a falar sobre sentidos, ele já deixa uma certa abertura para que a gente possa, talvez, imaginar essa melodia de timbres fora da música também. Que fineza de sentidos? Será que é só a audição que vai escutar isso? Será que a gente vai ver de alguma outra forma? E o que acontece a partir daí é que o Schoenberg coloca realmente como algo que o livro não é capaz de contemplar naquele momento e que ele acha que a música que a gente conhece daquela época também não. Então, que deveras uma fantasia para o futuro, né? Mas o que acontece depois da publicação do livro é que, imediatamente, existe uma recepção musicológica desse termo, melodia de timbres, muito intensa, muito interessada e que gera uma discussão fogosa, eu falaria frenética. E essa discussão, muito interessantemente, envolve músicos, é claro, mas envolve em grandíssima medida musicólogos. E os musicólogos começam, então, a discutir o que poderia ser essa melodia de timbres. E alguns vão dizer, então, ah, isso deve significar a repetição de uma nota, mas a repetição de uma nota que é, por exemplo, cantada por várias vozes diferentes, como se todos nós aqui hoje escolhêssemos uma nota, todo mundo vai cantar, mas vai cantar a mesma nota com a sua própria voz, o que faria com que o timbre dessa mesma nota, vamos expor que seja um ré, seja diferente. Eles pensam, pode ser isso, uma melodia de timbres, mas outros pensam assim, não, uma melodia de timbres pode ser, por exemplo, uma melodia, quer dizer, uma sequência de notas em que a gente mude, talvez, os instrumentos nessa sequência de forma que ela tenha caras diferentes, né, que seriam os timbres dessa melodia também, poderia ser isso. O desenvolvimento desse conceito, no futuro, mas agora eu vou pular muitas décadas, tá? Parece que encontra ressonância, talvez a mais forte de forma prática e de forma a realizar o conceito mesmo, na música eletrônica. que é só com o advento do uso do computador é que a gente consegue deveras filtrar timbres de uma forma muito efetiva. A gente pode gravar no som, por exemplo, e pegar só as parciais superiores e inferiores que formam aquele som, sabe? E a gente pode filtrar parciais, colocar outras lá dentro, tirar, isso seria, por exemplo, um jeito muito direto de atuar sobre o timbre, mas que aí já, assim, não corresponde nem à época do poeta menos e nem à época do estabelecimento do conceito pelo Schoenberg, né? Mas eu estou, eu quero, eu quis trazer esse exemplo, falar da música eletrônica também pra vocês verem que a gente continua discutindo o que que poderia ser uma clandfarbe melodia, o que que é essa melodia de timbres. E dois musicólogos alemães foram muito especiais mesmo, muito importantes no estabelecimento e no estudo do que que poderia ser essa melodia e eles são Egebrecht e Schmur, é o nome do segundo. Eles sistematizaram mesmo em uma obra, capítulo por capítulo, o que na história e no desenvolvimento do conceito a gente poderia imaginar que seria uma melodia de timbres. Presta atenção que hora nenhuma eu falei, eles disseram que é isso ou é aquilo, quer dizer, a imprecisão, isso é o que esses dois musicólogos alemães vão falar, sabe? A imprecisão é a característica primordial do que seria uma clandfarbe melodia de Schoenberg. E de Weber não tem como a gente falar que seria diferente, por quê? Porque Weber participa dessa discussão entre aspas, eu falei entre aspas porque ele não é como um musicólogo que vai prontamente discutir o que que seria a teoria da coisa. Ele vai, talvez, em algumas obras, tentar utilizar disso como é possível. Mas sem chegar a um lugar que a gente possa dizer nessa obra específica de Weber, nesse compasso, sabe? Essa melodia aqui, isso aqui é uma melodia de timbres. O mais perto que a gente chega disso é uma menção que um amigo e colega, que é o Albanberg, fez a respeito da obra de Weber. Quer dizer, não foi o próprio Weber, olha que coisa mais curiosa. É por isso que quando eu leio o nome Weber no Poeta Menos, já de cara eu falo, meu Deus, é fascinante estar aí tanto o conceito quanto o nome, porque, no fundo, a gente está em 2020 e a gente ainda não esclareceu o que seria essa melodia de timbres de Weber, sabe? Existe muito para se falar a respeito disso. É por isso também que eu acho fascinante o trabalho, a carta do Augusto, essa ideia da transposição das cores do Eligia Fingers com a partitura. Mas eu tenho certeza absoluta que existe muito ainda para estudar, para se estudar e para se refletir nessa direção. Enfim, o Albanberg, então, eram três, são três grandes compositores na escola serial, especialmente da música do Decafônico. O Schoenberg, que eu já falei, que é o professor de dois outros, que são o Weber e o Albanberg. O Albanberg falou sobre a obra do Weber, que talvez uma melodia de timbres poderia ser o uso estendido que ele faz dos instrumentos, no sentido de usar gestos percussivos nas cordas, no violino, ou, às vezes, tocar o arco mais perto do cavalete, gerando timbres mesmo que são diferentes dos instrumentos. Mas isso, por exemplo, não foi algo que o Weber continua como história com isso, com essa ideia, e que em obras posteriores do Weber também não se confirmam. Não necessariamente ele vai continuar usando dessa maneira. então, é uma hipótese, ela apareceu, ela existe, mas também me parece extremamente fraca para que eu possa pensar em algo como um uso distinto do instrumento acústico seria algo que corresponderia a uma melodia de timbres para o Weber. Então, a imprecisão caracteriza esse primeiro giro histórico. O segundo, que é a transferência, então, dessa escola, vou chamar de escola da música serial, especialmente do Decafônica, para os Estados Unidos. a Segunda Guerra Mundial vai ter um papel incrível, um papel imenso nessa história, que é um pouco triste, que é o fato, em primeiro lugar, de que os herdeiros dessa escola, talvez principais, eu poderia dizer, tanto o Algenberg quanto o Weber, têm uma vida muito curta, então, eles não sobrevivem ao pós-guerra, eles não, quando a Segunda Guerra termina, os dois já faleceram, mas o Schoenberg não. E o Schoenberg vai para os Estados Unidos e tem um grupo entusiástico de alunos que está tão extremamente interessado nessa ideia do que seria uma música serial e como que a gente poderia continuar fazendo ela, poderia reproduzi-la de alguma forma, que nos Estados Unidos começa a existir uma pressão muito verdadeira, concreta e real sobre o Schoenberg para poder transformar isso que eles chamam em diversas cartas, e não só em cartas, ele tem muitos textos também sobre música de forma teórica e filosófica, ele escreve um pouco sobre estética também, em que ele diz que ele está tentando compor músicas com doze sons e não criar uma técnica de doze sons para que se componham músicas. Mas o que acontece depois do fim da Segunda Guerra Mundial e do Schoenberg nesse círculo, nesse novo círculo de alunos norte-americanos é que a técnica, agora eu tenho que falar as palavras mesmo, a técnica dodecafônica se sistematiza como uma técnica sim, e ele tem o Schoenberg nos Estados Unidos. Alunos muito interessantes, que tem um papel incrível nessa constituição do dodecafonismo como técnica, como por exemplo, eu ressaltaria principalmente o trabalho do Milton Babbit, que é um compositor norte-americano e que tem uma capacidade analítica que surpreendeu Schoenberg diversas vezes. Ele pegava as peças do Schoenberg e falava, olha aqui, na sua técnica dodecafônica, o que a gente pode ver aqui? Coisas que o Schoenberg muitas vezes falava, não acredito que você achou coisas desse tipo nessa partitura. Então existiu esse interesse pelo dodecafonismo como técnica e uma pressão sobre o próprio Schoenberg para que ele constituísse o dodecafonismo assim. E essa constituição então se baseia sobre dois procedimentos musicais fundamentais que combinados, esses dois viram quatro. o Schoenberg estabelece então o que seria o fundamento da música serial dodecafônica que é assim. Primeiro a gente tem um procedimento que chama o retrógrado, que consiste em tocar uma melodia, colocar ela, a melodia que é uma sequência, eu vou chamar ela de horizontal, porque nota após nota, colocar um espelho no final dessa melodia e tocar ela de trás para frente. Isso a gente chama de retrógrado. Para fazer bem curto, se eu tivesse uma melodia que seria, por exemplo, Dó, Ré, Mi, o retrógrado seria Mi, Ré, Dó. Simplesmente isso. Dó, Ré, Mi, o Mi é o centro do espelho e depois Mi, Ré, Dó. A melodia de frente para trás e a melodia de trás para frente. Só isso. O segundo procedimento é a inversão. A inversão é muito parecida com o retrógrado, só que ao invés dela ressaltar essa horizontalidade da sequência das notas, ela ressalta a verticalidade dos intervalos que a gente tem. Então, se a gente tem uma melodia, por exemplo, bem curta, não é dodecafônica, porque se fosse dodecafônica eu tinha que cantar 12 sons, tá? Estou tentando fazer isso aí mais depressa. Se eu tivesse os mesmos Dó, Ré, Mi, eu teria que fazer eles, esse intervalo foi para cima, todas as notas foram do Dó subindo, eu faria a mesma coisa do Dó para baixo, que soaria Dó, Tá, Lá, tá, é um jeito de falar Si bemol, eu tenho que fazer uma alteraçãozinha aí para dar certo, sabe? Então, essa seria a inversão. E essas duas técnicas a gente pode também combinar. Eu posso fazer o retrógrado e a inversão do retrógrado. E vice-versa. Tudo isso funciona. Esses são, então, os quatro procedimentos fundamentais que quando a gente estabelece uma série de 12 sons a gente aplica sobre eles, isso foi o que o Chumaber sistematizou. E a partir daí, se a gente pega esses quatro procedimentos e transpõe neles para todas as notas possíveis, a gente tem todas as alturas. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. A gente tem uma coisa que chama Set Complex, que é o fundamento básico. Tem ali todos os conjuntos de notas para você usar na sua composição. Isso ficou, então, depois dessa recepção da música serial do Decafônico nos Estados Unidos, sistematizado como uma técnica. Agora, olhem que coisa mais interessante. Eu não falei a palavra Clang-Fab-Melody nenhuma vez. Não é? É extremamente interessante porque a gente tem algo e algo que o Schoenberg, se a gente ler com carinho, escutar as cartas e os textos dele sobre música, a gente vai ver muito evidentemente que não era exatamente a princípio o que ele buscava. E o próprio desenvolvimento da técnica do Decafônica, que eu nem gostaria de falar técnica nesse momento, né, da música do Decafônica na Europa, não foi para essa direção de uma sistematização. E o próprio Schoenberg repetidamente falava é música, isso que eu estou fazendo é composição, não é uma técnica, mas sistematizou-se assim, depois dessa passagem pelos Estados Unidos. E eu falei, então, no caso do Poeta Menos, que a gente teria um terceiro movimento mesmo, uma terceira questão histórica incrível que vai também influenciar o poema muito diretamente, que vai ser a recepção de tudo isso no Brasil, que, muito curiosamente, acontece pela mão de uma pessoa. E essa uma única pessoa, ela acaba sendo responsável por uma similaridade, por uma coesão da compreensão que a gente tem sobre a técnica do Decafônica, que simplesmente persiste, tem ecos até hoje. Essa pessoa é um alemão, um professor alemão que chega também no início da Segunda Guerra Mundial no Brasil, que chama Korreuter, e o Korreuter vai ensinar em diversos festivais, vai ensinar em muitas cidades brasileiras, e vai ser um agitador do cenário cultural muito, muito intenso. Então, a quantidade de programação de concertos e de apoio mesmo, de fomento à música de jovens compositores brasileiros é imensa na biografia dele. E ele vai ser o professor de, basicamente, todos os professores. Eu, por exemplo, a minha geração aprendeu diretamente dessa geração. Então, e eu tenho certeza absoluta que o Augusto de Campos também estudou com Korreuter. Então, eu tenho de novo certeza absoluta que o Weber, que o Augusto de Campos conhece, é o Weber que passou através do Korreuter. E que, por sua vez, é um Weber também que vem dessa história toda do Schoenberg, de uma sistematização de uma técnica que, para o próprio Weber, não era exatamente sistematizada. E é por isso, então, eu não posso entrar muito no assunto do Korreuter, mas eu tenho que mencionar mais uma coisa, que é o fato de que, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina também, a presença de europeus nesse momento histórico teve uma característica, principalmente ensinando a técnica do Decafônica, teve uma característica muito marcante, que foi a recepção, eu falaria, dessa ideia do que é uma técnica musical por outras artes. Então, essa é uma história que a gente conhece do Uruguai e da Argentina e que, aqui no Brasil, é muito verdadeira. Então, esse ponto eu gostaria de ressaltar também que o Korreuter ensinou muito a músicos e eu mencionei que ele trabalhou em diversos festivais e foi um grande agitador cultural também, porque o trabalho dele nas artes plásticas ou, pelo menos, reflexos do trabalho dele nas artes plásticas e na literatura não são incomuns, como a gente lê também no Poeta Menos, né? O que é inegável. E, tendo dito isso, por causa do tempo, eu não vou ficar falando muito mais sobre todas essas questões, eu gostaria, então, de dizer que existe algo dessas estações históricas que me faz chegar a uma conclusão a respeito da presença da Planfarm Melody no Poeta Menos, que é principalmente o fato de que ela cria, talvez, em alguma medida, recrie também o que seria tanto uma técnica doodecafônica serial na poesia, mas, principalmente, o que poderia ser essa melodia de timbres. E como a melodia de timbres permanece em todo aquele percurso que eu contei dos Estados Unidos, né? E também no momento inicial de formulação de uma fantasia do futuro pelo Schoenberg, ela permanece não exatamente esclarecida o que ela poderia significar. Eu entendo, então, e eu concluo que essa expansão do conceito para outras áreas e especialmente para literatura e para poesia concreta, no caso do Poeta Menos, significa como um retorno mesmo, uma tentativa de esclarecer o que, dentro do campo da música, a gente não esclareceu completamente. Ou seja, eu tenho, ao ler Poeta Menos, eu tenho uma consciência mesmo muito clara de Augusto de Campos compondo junto, compondo junto com Weber, com Schoenberg, como não poderia deixar de ser, já que o conceito foi criado com uma certa abertura e a recepção dele como, abre aspas, parte de uma determinada técnica permanece também de alguma forma marginal. Em outras palavras, eu concluo que o Augusto de Campos é capaz de tocar a área ou tocar o fenômeno-alvo, eu falaria assim, de forma muito direta, e criar uma melodia de timbres que em nada eu falaria ou eu compreendo dessa forma, essa é minha hipótese, né? Em nada deixaria a dever a obra do próprio Weber. e eu termino assim. Fico super feliz se vocês quiserem discutir a respeito. É uma alegria. Marta, obrigado. Obrigada a você, João. Pela apresentação incrível que... Bom, nós começamos a... Marta foi super parcimoniosa na ocupação do tempo, então nós temos muito tempo para discutir hoje. Fred também foi, de modo que nós temos muito tempo para conversar. Eu tinha uma pergunta para Marta, uma colocação, uma curiosidade. Queria agradecer imensamente a aula que você deu, né? para quem não é escolado. Não, para quem não é escolado, assim, você me explicou agora rapidamente que eu demorei anos para entender sobre dotecafoneismo e... Eu, como colaborador da Marta, tenho dito isso o tempo todo. Eu aprendi mais em alguns meses com a Marta do que lendo bibliotecas, entende? Maravilhoso. Eu compro uma aula, para fazer um artigo, uma aula. O que eu fico pensando sobre o que você trouxe para a gente, existe, num senso comum, uma associação entre timbres e cores. E o Augusto, isso vem, sei lá, desde Kandinsky, desde os russos que tentam pensar nisso, e o Augusto escolhe reproduzir os timbres por cores. Você chegou a pensar um pouco sobre o porquê das cores e das cores? Ele fala isso em algum lugar que eu não tenho guardado isso de leituras que eu faço, porque realmente isso é uma parte da obra do Augusto que eu leio muito de forma hesitante, porque eu não sou músico e não conheço muito bem esses fundamentos. Queria saber falar sobre isso, porque a associação de timbres e cores ficou tão evidente ali. Fred, acho que quase 100% das vezes que eu vejo alguma pessoa explicando o que seria um timbre, a palavra cor aparece. E olha que coisa fascinante, já que o Augusto escolheu usar o termo em alemão, ele escreveu em todo tamanho, né? Klang, Farben, Melodie. Olha que loucura dentro dessa palavra aparecer a palavra Farben. Klang é som, Farben é cores e melodia é melodia, né? Melodia de timbres. Essa palavra em alemão quando a gente... O alemão é aglutinante, né? Então, quando a gente junta Klang e Farben, na verdade a gente tem uma coisa nova. Klang seria som, Farben seria cor, mas Klang, Farben não é só som, cor. É mais que isso, é timbre. Mas é muito fascinante como existe essa correspondência assim. Mas, muito sinceramente, a minha hipótese, apesar de existir essa carta do Augusto, em que ele faz essa relação das cores que você está descrevendo de forma muito direta. E é essa que eu apresentei no início, né? Da entrada do violino, vermelho, saxofone. Apesar de existir isso, a minha hipótese tem uma relação com o que aparece naquela introdução à série de poemas, quando ele está mencionando a Klang, Farben Melody, logo depois de ele falar sobre o Klang, Farben Melody, ele fala também sobre instrumentos, dois pontos. Ele fala o que seriam os instrumentos, sabe? Ele fala instrumentos, dois pontos. Palavras, sílabas, letras. E vai colocando várias unidades assim possíveis que depois a gente lê no Poeta Menos em toda hora, né? Junção de palavra, ou então palavras partidas, letras sozinhas, sílabas sozinhas, sílabas coloridas de formas diferentes dentro de uma mesma palavra, letras também. Então, a minha hipótese é de que eu não posso entender o timbro como só a cor. Então, por um lado, eu concordo inteiramente com a sua colocação e não tem como eu negar a própria existência dessa palavra Farben dentro de Klang, Farben Melody. Se eu falar que não, eu acho que eu sou uma doida, uma lunática. Mas, ao mesmo tempo, como o Augusto de Campos entende essa ideia do instrumento, instrumentos no plural, tá? Como ele entende esses instrumentos como uma pluralidade de unidades, verbe, vocais, né? Que são sonoras, assim. Que a gente pode ler o poema, ouvindo o poema também, ler em voz alta e também escrito. Eu estou bastante convencida de que essa ideia do timbre não se refere só às cores. Ela se refere a uma combinação muito mais complexa. E isso é algo que eu fico muito fascinada sobre Poeta Menos. Por quê? Porque a maior parte da literatura secundária vai na direção de afirmar que só tem a ver com cor. A melodia de Timbs é muito fácil, né? A melodia de Timbs no Poeta Menos. Olha ali, tem o verde. Mas não é só isso. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Primeiro porque eu vejo vários outros procedimentos seriais. E esses outros procedimentos, esse que eu descrevi, retrógrado, essas coisas, é porque está ali. A gente vê no Poeta Menos, sabe? E outra coisa é da linguagem. Por isso também eu queria que vocês ouvissem um pouco do Weber. Aquela linguagem fragmentária, né? Tem um gesto musical, tem uma pausa, aquilo também está ali. Então, se existe deveras uma melodia de Timbres em Weber, essa melodia é muito delicadamente composta, sabe? Ela é composta por aquelas pausas, por exemplo. O timbre da pausa é fascinante. É um silêncio, mas como é um silêncio que vem de um gesto, não é um silêncio qualquer. Tudo isso eu entendo que seria relativo à construção de uma melodia de Timbres. E no Poeta Menos a mesma coisa. O branco do papel, o jeito que eles separam uma palavra junto à outra. Tudo isso eu estou muito convencida de que teria a ver com a melodia de Timbres. Principalmente porque em música, quando a gente fala de um procedimento que é assim, você pega uma determinada ideia, um instrumento toca, outro instrumento toca depois, isso a gente chama de instrumentação. Isso existe na obra, existe na história da música inteira. Eu não preciso do Weber. Existe no Bach é assim, Mozart é assim, né? Isso chama de instrumentação. Eu não preciso só de... Tem que ter mais para ser uma melodia de Timbres. Não pode ser só um instrumento é isso, outro é aquilo, um entra aqui e depois o outro. Isso seria muito mais simples, né? Uma instrumentação. Obrigada, Fred. Eu queria falar outra coisa, mas o Lúcio está com a mão levantada, vou deixar ele adentrar o campo. Não, mas tem uma pergunta antes de mim que o... Quem foi? Tem uma pessoa que fez uma pergunta antes. No chat? O Henrique. O Henrique tem uma pergunta antes de mim. Ele já tinha feito. Henrique. Quer fazer a pergunta? Não, eu posso fazer, mas eu acho que às vezes talvez ela não faça tanto sentido assim. Mas... Mas... Eu li... É... Então... É relacionado a isso, sim. Porque você usou algumas metáforas espaciais, né? Para a técnica do pecafônica. Que é a simetria vertical e horizontal, que eu imagino que seja relacionada à partitura, né? A visualização da partitura. É. E aí eu pergunto se teria alguma possível metáfora espacial para falar de uma melodia de Timbres, né? E se a poesia poderia funcionar como essa metáfora. Henrique, é muito legal. Eu não sei se tem sentido ou não, assim. Faça. Faça. Quando a gente está falando de música do decafônica, a gente está claramente numa tradição musical que é de música de concerto europeu. Essa música é escrita em forma de partitura. E a partitura não metaforicamente, é literal mesmo. É claríssimo na partitura. A partitura tem uma organização dos sons onde o grave fica embaixo, o agudo fica em cima. Então, quando a gente tem movimentos do grave para o agudo, o que a gente tem é uma coisa que vai para cima, vai para baixo, é vertical, a melodia vai ser horizontal, porque ela é uma sequência de notas. Então, falar em horizontal e vertical é uma certeza. Não precisa dizer que é uma metáfora musical, não. Tá? É literal. E, com certeza absoluta, esse é um aspecto que a gente, eu, a Ana e o João, a gente escreveu um artigo sobre esse poema, sobre a série de poemas, e esse é um método que a gente usa para ler o poema, sabe? Quais são as leituras verticais que a gente pode fazer? Quais são as horizontais? E para eu achar, para a gente procurar, o que seria uma inversão? O que seria um retrógrado? A gente tem que usar isso. Então, de novo, não é como uma metáfora. É literal mesmo. A gente fica procurando no poema. Eu não entrei nesse assunto hoje, assim, por causa do tempo, porque eu queria explicar também o tanto que falar sobre melodia de Timbs é complexo. Não é uma coisa que... Eu queria falar um pouco sobre o conceito, mas em termos da análise musical, musico-poética, a gente foi exatamente na sua direção. E é impressionante como vai crescendo, né, Marta? A gente começou com aspectos bem reduzidos mesmo, bem direto, e de repente a gente começa a falar não, não é só isso. Não, não é só isso. E aí o primeiro artigo já virou... E não termina nunca. Uma coisa séria. Um pequeno... Para fazer sobre essa relação, Henrique, depois eu fico quieto. O Henrique falou também sobre a questão espacial. É que uma coisa que tem em comum da partitura e dos poemas concretos é o grid, né? Essa estrutura importante de esquadrinhamento do espaço. Então, talvez a aproximação também que o Augusto faz com a música erudita de caráter do Decafônico, etc., é a possibilidade desse grid que constrói. E o poema que você mostrou, da Lígia, ele é todo estruturado nesse grid, né? Que dialoga com... Então, a questão do espaço, da poesia concreta e da partitura tem um jogo aí bem interessante também de pensamento. É incrível, né? E outro aspecto que a gente viu nesse sentido, Fred, que você está falando, e da organização das palavras, das letras nos poemas, é um outro aspecto muito usado na música serial que é temporal, que a gente chama de ampliação, ou então de redução, que significa uma mesma ideia musical tocada devagarzinho que fica ampliada, né? Ou então eu toco ela bem rapidinho e ela fica pequenininha. Isso no poema que eu mostrei aparece, mas no Poeta Menos como um todo a gente tem tanto essa estrutura de uma palavra que vira uma palavrona toda expandida no papel e outras células, depois a gente vê o mesmo jogo pequenininho. Isso a gente pensou assim também. Talvez exatamente no sentido que você está falando. Lúcio, estou me levantando. Vamos lá. Eu quero começar falando que eu lembrei, eu sou obsessivo com essas coisas, eu lembrei, Fred, qual é a editora que eu fiz a confusão, é a Yap Ritzman. E até lembrei por que eu fiz a confusão, porque quando eu fui lá atrás do livro do Lisitzky, eu falei com o próprio Yap Ritzman, e aí ele falou, não, a gente não está editando mais, porque isso é muito difícil de editar, não sei o quê. E aí era, ela estava localizada próxima à Something Else Press, ou pelo menos uma outra livraria ali na St. Mark's Place, que era, que vendia coisas da Something Else Press. Bom, posto isso, dizer para a Maria, para a Marta, perdão, Marta, que eu li o seu nome assim rapidamente, eu estou velho, então eu já não enxergo mais a letra direita. Então, Marta, você está certíssima. A sua hipótese é absolutamente correta, eu te diria. Eu acho que... E ela tem uma correção tanto retroativamente no tempo como adiante. Eu vou lhe explicar por quê. Retroativamente porque uma das fontes de inspiração do Augusto é certamente a poesia provençal, que é uma poesia cuja dimensão... E aí você pode procurar o Pozontor. Eu até estava falando sobre isso hoje, engraçado, que eu fiz uma live sobre isso. O Pozontor faz todo um estudo sobre a questão da performance na poesia medieval porque ela é um conjunto articulado de elementos de poesia com corpo. Isso por um lado. Então, portanto, você tem ali uma situação que é muito mais do que somente o texto. Aquilo tem uma dimensão. E o papel da música nessa poesia era absolutamente essencial, não era acessório. Ela era uma produção poética que era feita com o corpo e para ser instrumentalizada, tocada com instrumentos, etc. Então, portanto, isso por um lado. Por outro lado, claro, a fonte principal é essa porque, de fato, o Augusto frequentou... Os campos frequentaram um círculo que se formou em torno dos compositores que tinham sido discípulos do Hans-Jörg e Kohlweiter, que é o Grupo Música Nova. E aí eu fiquei exultante aqui porque você falou de alguma coisa que eu vou acabar falando, de certo modo, mais adiante, porque é a coisa que está me obcecando agora, que tem a ver com essa história da Música Nova. Entretanto, a concepção de espacialização do Kohlweiter era tão sofisticada que ele sai disso e vai, por exemplo, para um tipo de composição como aquele da esfera, que pode ser lida em várias direções diferentes. Então, ele avança, inclusive, em relação a esse projeto planificado do Augusto. Agora, isso por um lado, mas, por outro lado, isso tem todo sentido e eu arriscaria ir mais adiante. Quer dizer, o que o Augusto absorve de Weber via Hans-Jörg e Kohlweiter vai ser levado adiante, e aí eu vou fazer um caminho hipotético bastante alucinatório, mas, enfim, isso vai ser levado adiante, vai ser transmitido até chegar a uma dimensão instrumental, aí falando de instrumentos musicais, que torna possível isso em uma certa medida. E isso é a tropicália. Entende? Quer dizer, então, na verdade, aquilo que o Hans-Jörg e o Kohlweiter traz para o Brasil e é comido no Brasil é, a partir daí, elaborado, reelaborado sob formas diversas, das quais eu poderia dizer que uma delas é justamente a elaboração tropicalista. e aí tem um papel central alguém que incorpora um outro elemento que vai brigar completamente com essa matriz serial do Decafônica. E esse outro elemento é o mau aluno do Schoenberg, que é o John Cage. E vai ser o John Cage que Rogério Duprá vai encontrar quando ele vai procurando a síntese serial do Decafônica na Europa e volta de Darmstadt com a grande novidade que é John Cage. E aí, portanto, isso é reconfigurado completamente a partir do Rogério Duprá. Agora, não vou falar mais, porque senão vou começar a falar aqui da outra história, porque aí tem um motivo, porque ele, no final das contas, joga fora essa matriz do compositor e resolve ser um anticompositor. que fascinante isso. Mas aí é um outro desdobramento, entendeu? Mas é assim, eu acho que, de qualquer forma, eu diria que isso que o Augusto propõe ali, porque a gente não pode esquecer que Poeta Menos é um poema de amor, é um conjunto de poemas escritos para a relação dele com a Lígia quando eles se conhecem. Como eu já vi o Augusto falando do Rio de Janeiro daquela época, com uma tal nostalgia, com um tal encantamento, tanto que ele ficou anos, não sei se você sabe, mas ele ficou anos sem voltar ao Rio de Janeiro. Ele não ia, porque ele tinha uma imagem do Rio de Janeiro na cabeça dele, da época que ele começou a namorar a Lígia, que era uma imagem assim, e também por outros fatores, né? Brigaram, assim, clamorosamente, e aí, enfim, ficou um climão, e aí ele ficou muitos anos sem ir, mas ele se referia a isso com muito encantamento. Então, e como ele é, ao contrário do que as pessoas pensam, tremendamente emotivo, na verdade, assim, porque se trata de poemas de amor, aquilo são poemas de amor, que a Lígia, num documentário, diz assim, eram umas coisas que vinham em umas cartas, todas fragmentadas, e eu não sabia como responder aquilo. Quer dizer, você imagina, ele estava ali, né, num relacionamento amoroso, mandando coisas completamente de vanguarda para elas, e trouxe as coisas todas fragmentadas. Muito bem, ele absorve essa informação weberniana para justamente falar daquela situação, que é quase esgarçada, né, da relação amorosa, a carta que não chega, eu espero o telefonema, o telefonema não acontece, né, aí acontece, e aquela tensão e etc., então, e isso é o que está ali. E fora disso, tem uma coisa que ele aponta, que eu achava que você ia falar no final, é que a última frase da apresentação é mas luminosos ou filme e letras quem os tivera, né, e os filmes luminosos ou filme e letras vão vir logo em seguida. Ontem a gente falou aqui o Omar, e o Omar principalmente falou da letra 7 e da Decadrai, né, e de todas essas que são as filme e letras. Na verdade, porque eram como superfícies que você passava com lápis, e aí você imprimia isso no papel e tal, então você fazia poemas dessa forma. Então, tinha esse sentido montagístico da poesia, tinha esse sentido da lírica provençal traduzida por uma modernidade da época, né, por um sentimento modernista, inclusive, né, e ao mesmo tempo tinha essa antecipação do que poderia vir. O que vem, efetivamente, não é exatamente aquilo que ele imaginou, eu acho, mas eu acho que a gente pode dizer, a partir do que você está propondo, que há uma expansão imprevisível dessa terceira via que você falou, da melodia de timbres numa outra coisa, que aí entra João Gilberto, entra Caetano Veloso, enfim, entra a coisa toda que vem depois, e eu acho que tem muito do dedo do Rogério Duprá nisso aí. Mas aí, enfim, é outra questão. Que barato, Lúcio. Gratíssima. Muito obrigada. Eu vou esperar ansiosamente sua fala, viu? Eu queria pedir para o Fred desenvolver um pouco mais. Muito recentemente eu fui apresentado a uma série de experiências que poderiam ser consideradas multimodais ou intermediáticas do Hélio, num conjunto de escritos que parece claramente uma série de relatórios metas semióticos sobre insights ou sobre projetos que ele tinha interesse em desenvolver. E isso aparece na sua tese de doutorado, de modo minuciosamente descrito. Eu queria lhe pedir para falar um pouco sobre isso e queria mencionar uma coisa para a Marta. Depois do Fred... Marta, se você puder se deter um pouco mais em algo que você mencionou no final da sua fala, um pouco rapidamente, e que me parece sempre um tópico bastante surpreendente. Nós, em uma sessão desse último artigo que a gente está acabando agora, que deve estar saindo do forno nas próximas semanas, nós dedicamos uma atenção à ideia de transcriação intersemiótica como crítica. Quer dizer, fortemente influenciados pela ideia que aparece no artigo que hoje é um clássico de Haroldo, que aparece na Arte no Horizonte do Provável, na Arte no Horizonte do Provável, se não me engano, de tradução como crítica, a gente desenvolve a ideia de que isso que Augusto está fazendo pode ser considerado uma via de crítica ou uma via metalinguística. Eu vou chamar isso de metassimiótico também, porque não é linguístico, evidente, mas não é apenas linguístico, mas uma via de... ou da função da tradução criativa num ambiente de intermedialidade como crítica. E isso, nas diversas conversas que nós temos, sempre reaparece de modo... que eu vejo você tratar com muito entusiasmo. A melhor visada sobre a melodia de timbre pode ser considerada, na América Latina, talvez, os experimentos de poeta menos. Como você mencionou isso bastante rapidamente no final da sua fala, eu queria pedir que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia. Eu começo falando? Então, João, esses escritos do Hélio em Nova Iorque, estou até tentando abrir aqui um para mostrar, que se tornam esse projeto de livro, o livro é feito efetivamente, mas não publicado, terminado, aquele Batista de New Orques, ele tinha esse formato... Estou aqui só tentando encontrar para abrir para vocês um documento. Ele tinha esse formato que ele chamava de bloco e sessão. Isso era um tipo de texto. Outros textos que ele fez, muito dentro do... do que acontecia na época, principalmente nesse grupo de artistas que acabam virando artistas ligados a uma arte da performance, etc., que são os textos chamados de proposições. Toda hora eu fecho o negócio aqui. São textos chamados de proposições. E as proposições, como ele fazia bastante em Nova Iorque, ele escrevia ideias para terceiros executarem. São projetos que seriam dele em parceria com alguém. Mas se vocês tiverem só um minutinho só de paciência para eu abrir aqui o documento, para mostrar como ele escrevia esses textos, que o nível de... a intensidade, digamos assim, visual que ele aplicava nesses textos e espacial também tem a ver bastante com as formas que os Irmãos Campos trabalhavam nas suas publicações. E tinha tudo... O grande impasse que ele tinha, digamos assim, na publicação que ele planejava era justamente como montar o livro, do ponto de vista do design. Deixa eu ver se consigo aqui agora compartilhar rapidinho. É interessante perceber, né, Fred, como a escrita dele muda quando ele começa a trocar cartas com os Irmãos Campos. Ele começa a pensar os espaços em branco até nas cartas que ele passa a trocar. É interessante. Vocês estão vendo o texto, não. Vocês estão vendo a minha caixa aqui só de documento. A caixa em branco. Pois é, eu clico no texto, abro o texto. Mas ele não passa para cá. Que estranho. Ele não aparece na minha janela de compartilhamento. Eu estou vendo ele, mas bem pequenininho aqui da direita. Pois é. Deixa eu ver se eu abrindo ele vira um documento compartilhado. Espera aí. Um minutinho. Vou conseguir. Eita, nós estou acostumado com o zoom. É. Aqui, foi. Vocês estão vendo o texto? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Entrou. Entrou. Esse é um dos blocos sessões chamado Mundo Abrigo. Ele escreveu, ele realizou, ele finalizou pelo menos os cinco blocos sessões. Então, ele escrevia de um jeito, sempre com as datas de tudo, o NTBK, o notebook, quer dizer que ele fazia primeiro manuscrito nos notebooks e depois ele datilografava esses documentos. E aí, como a gente pode ver, são documentos estruturados de um jeito, pelas datas de entrada dos notebooks. E vocês veem que é uma espécie de uma estruturação poética, porém com conteúdo de reflexão crítica. Mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de uma mixagem que ele vai se apropriando de trechos de diferentes livros e autores e montando por dentro o texto dele. Então, a gente abre aqui com uma citação do livro do Ali Salomão, que já saiu em 72. Isso aqui é um documento de 73, que me segura que vou dar um troço. Logo depois, ele começa a explorar o conceito ou a ideia que ele está produzindo, que é o Mundo Abrigo. Que é isso, só se a gente ler esse documento, as meninas já fizeram aulas comigo, que eu fico uma aula inteira discutindo esse documento, o Mundo Abrigo. Onde ele vai tirando... E aqui, felizmente, eu abri de um jeito que eu não sei se vou conseguir continuar andando com documentos. Só botei uma página. Mas, depois a gente pode... Eu posso tentar mandar para vocês alguma coisa que mostre isso, mas de forma mais certinha. Mas, enfim, esses escritos do Hélio, ele trabalhava assim... Ele retirava, por exemplo, situações de músicas, situações de filosofia, situações de cinema, situações de poesia, e botava tudo junto no documento. Então, ele quebrava hierarquizações, digamos, que existiam tradicionais. De que você não podia usar como citação para pensamento no mesmo documento Heidegger, Mick Jagger e o Alistair Lomão. E, sei lá, o Alistair Lomão. Ele fazia isso sem nem pudor. E tudo isso era informação. Ele era um cara muito ligado na ideia expandida, digamos assim, de informação para o pensamento. E o papel, a mídia papel, para ele não dava conta. Por isso que ele fazia blocos-sessão. Depois ele começou a pensar que o livro tinha que ser de um jeito que cada folha abrisse para que esses blocos-sessões não se quebrassem em páginas. Depois ele viu que isso era inviável. Depois ele começou a pensar em vários outros formados até chegar na paralisia que foi o conglomerado. Que era do tipo, bom, está tudo ali dentro, está tudo montado, mas eu não consigo fazer disso o objeto do livro. Esse suporte não dá conta da quantidade de informações que eu quero articular em simultaneidade. E o papel para ele era pouco, mas ele tentava. Tanto que os textos, né, eu fiz um, publiquei com o César de Sicafili, pela Azul, em um livro que são os conglomerados em New York, a gente tem o facsímile de diversos textos desses. Ali você vê. E aí na tese que consigo mostrar, por exemplo, um outro bloco-sessão que ele fez chamado Body Wise, onde ele pega a Ligia Clark e a Haroldo de Campos. Se a gente entrasse aqui na relação dele com a ideia do manto de plumas agoromo, do Haroldo de Campos, ele pira com isso, porque ele relaciona ao Parangolé, ao Japão, à Mangueira, ele vai cruzando cruzamentos. Mas no Body Wise, por exemplo, ele inicia tudo com uma matéria sobre um show dos Rolling Stones em Nova I. E depois ele passa para uma entrevista do Alice Cooper, e depois ele passa para um texto do Marshall McLuhan, depois ele passa para o Guy Debord, depois ele passa para o Ligia Clark. Então esse tipo de velocidade, digamos assim, de conteúdos, era algo que certamente frustrava o Hélio na escrita. Ele ficava dizendo que ele tentava encontrar um jeito de fazer aquilo, mas era extremamente fragmentado, e quando a gente lê hoje em dia, não são textos fáceis de ler. São textos truncados, porque ele queria algo que talvez ele tenha realizado melhor com imagem e com som nas cosmococas. Que é essa simultaneidade que você está ao mesmo tempo ouvindo o som, vendo a imagem, e podendo ainda de alguma forma, tenha ser, né? A minha fala é da Martins Costa aí um pelinho no outro, quando um dos suportes das cosmococas é o Silence, né? O livro do John Cage. Ele bota em cima uma navalha, uma navalha que ele adorava, que era de prata, da Tiffany, onde ele fazia as carreiras dele para cheirar, e bota ali o pigmento e tal, etc. Então acho que tem um pouco disso, de um cara que acabou não fazendo o livro, tanto que o título da minha tese é um trecho de uma carta dele para o Vergara que ele fala ou livro, ou livre-me, né? Que eu transformei em livro-me, que dá para fazer isso em português, que ele falou, eu faço esse livro, eu me livro desse livro, eu não vou conseguir dar conta dessas ideias, né? E acho que ele se frustrou com isso um pouco, sim, nesse sentido. Mas não sei se é exatamente isso que você estava falando, João, mas são textos assim. E aí só para fazer uma coisa para arrematar rapidinho para a Marta, com o ensino que o Lúcio falou, outra situação para fazer esse cruzamento aí, né, Lúcio? Não sei se você vai falar isso sexta-feira, amanhã, né, que você fala, desculpa, sexta. Sexta-feira, sexta-feira. Então, que é um dos alunos, né, de Correuter, no Seminário de Música da Bahia, foi Tom Zé, né? Exatamente. Então, existe ali, Correuter está presente diretamente, né? Ele é arco e flecha, né, das questões tropicalistas musicais, porque ele é formador de Tuprá e do Grupo Música Nova, Medalhas de Alberto Mendes, como você falou, e formador em loco de Tom Zé, de Jaula Corrêa. Então, tem aí um caminho, e não é à toa que esses músicos vão se aproximar dos Irmãos Campos, né? Não é à toa mesmo, né, nesse sentido. Quer dizer, não é à toa que os Irmãos Campos vão se aproximar desses músicos, né? Como você... E mais, isso que você está falando em relação ao Haroldo, aproveitando o que o João perguntou, faz todo sentido, e também é um outro caminho que eu... Nossa, tudo está convergindo com aquilo que eu vou falar lá também. É que, a propósito da tradição como criação e como crítica, é do Metalinguagem e Outras Metas. Mas o Arte, no Horizonte do Provável, é o livro que, de certo modo, registra o conjunto teórico de pensamento dele que vai levá-lo para o encontro com o Hélio. Total! É ali. E é aquele encontro que vai fazer com que... O Hélio é que aí vai dizer para ele qual é da história para ele desbundar e deixar aquela matriz lá, né, racionalista e tal, que ele trazia lá de estudo, que era da Escola de Umbro. Quer dizer, então, são caminhos em que, de certa forma, vão se desdobrando. Então, por isso que faz todo sentido isso que Marta está falando, porque são desdobramentos disso, né? O Webern vira um desdobramento para outra coisa. Para você pensar, esse tipo de situação que o Hélio propõe para a escrita dele tem muito a ver com a ideia que o Haroldo acaba depois defendendo, até na discussão com o Antônio Kant, do pensamento de constelações, né? Total. É isso aí. O Hélio é um cara que fica atraído pela ideia de constelação, de poder você colocar lado a lado fontes heteróclitas, digamos assim, que funcionem juntas, em vizinhança, em devir, digamos assim. Ligia Clark faz o devir Mick Jagger, que faz o devir Godard, e reticórdia. Sensacional. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente está querendo fazer uma pergunta há um tempo. Marta, eu queria lhe pedir para você desenvolver um pouco essa ideia. Claro. Depois a gente pode estar com a mãozinha também levantada. Ah, é verdade. Perdão. João. João, eu estou bastante convencida de que o poder da crítica que se dá na transcriação do Augusto, da Clank Farm Melody, é imenso. É incrível mesmo. Porque, talvez principalmente pelo fato do Weber não ter vivido muito, né? É algo que a gente não pode ouvir na obra do próprio Weber, sabe? Porque o uso que ele faz e a síntese também, de alguma forma, dos elementos que são no Poeta Menos, tanto verbais quanto vocais, no sentido de que a gente pode ler o Poeta Menos, né? Aquele uso da pausa, eu falaria, chamar o papel em branco de pausa, das interrupções das palavras e da recorrência das sílabas. Essa recorrência, essa ideia da repetição, são elementos musicais muito fortes. Agora, a forma de articulação desses elementos, como algo que a gente poderia entender como uma melodia de timbres, é algo que não foi descrito simplesmente na obra do Weber. Quem sabe no futuro a gente vai conseguir chegar a isso? Não sei. Não chegamos ainda ao que seria um consenso. Mas basta a gente ler essa série de poemas tão curtos, sabe? Para que a gente entenda algumas coisas de forma... Essa crítica é muito clara, muito mesmo. Como essa junção, por exemplo, o nome Lígia, pintado em uma determinada cor vermelho, e depois a recorrência daquele li vermelho aparecendo em outras palavras diferentes que não são Lígia, Felina, né? Felina com Y para ter a mesma letra de Lígia. E o quanto isso conta a história de amor de alguma forma, já que o Lúcio lembrou isso, né? Uma coisa realmente... Alguém tinha que falar. A essência, né? É uma história de amor mesmo. E isso é algo que... Como que a gente vai conseguir descrever isso melodicamente? Isso na obra de Weber, ou de Schoenberg, que seja, soa como uma melodia, entende? A gente vai passando os poemas e permanece aquele li vermelho. Como isso é possível? É como se fosse quase uma melodia eterna, né? Mas ela é fragmentada. Então, ao mesmo tempo que ela é um timbre de som com cor, com o silêncio que a quebra da palavra gera, ela é tão musical que ela completa, de alguma forma, algo que o signo-fonte, talvez simplesmente por causa da Segunda Guerra Mundial mesmo, não chegou a fazer, não continuou a caminhar nessa direção. Eu queria, Ana Vitória, só um segundo, para complementar essa ideia, e anunciando um pouco o que nós fizemos numa sessão importante desse artigo, mencionar um lance que é o seguinte. Há uma entidade teórica bastante importante nesse artigo da crítica como tradução do Haroldo, que é o ícone. Então, em diversas ocasiões, Haroldo se refere à tradução criativa como tradução isomorfa ou tradução icônica. Muito recentemente, por conta de um teórico de Alborg University, que é o Frederic Stanfeld, tem surgido no ambiente do scholarship de Peirce a ideia de que o ícone, a partir de uma incrível revisão que acontece naquilo que é considerado o período pragmaticista do pensamento de Peirce, que acontece depois de 1903, por conta de uma série de palestras que Peirce faz a convite de William James, que ele altera, ele muda de modo muito radical a concepção que ele tem de ícone. Tratava-se de um componente teórico bastante misterioso, porque antes de 1903, Peirce já se refere ao ícone, ou exemplifica a ideia de ícone utilizando coisas que são pouco figurativas, cujos processos de analogia e similitude não parecem satisfazer de modo muito evidente a ideia de... Por exemplo, estruturas algébricas são para Peirce bons exemplos de ícone. Modelos científicos também são bons exemplos de ícone. Bom, o que acontece mais recentemente, por conta de um livro que é um calhamaço, que o Frederic Stamfeld publica, o Frederic conhece o Frederic por conta das visitas que ele tem feito ao Rio de Janeiro, que é o Diagramatology, que é o postdoc dele, em 1906, desculpe, 2007 ou 2008 ele publica esse livro, é que o ícone passa a funcionar como uma classe de processo semiótico através do qual, por conta da manipulação direta de sua estrutura, dos seus materiais, você descobre novas informações sobre o objeto que ele representa. Ele deixa de ser um análogo ou um signo que é similar ao seu objeto e passa a ser... isso é uma virada epistêmica importante sobre a... E agora permite nos falar sobre modelo científico como ícone e de estruturas algébricas, por exemplo, como ícone. Então, assim, você atuando diretamente sobre o material ou sobre a estrutura de que o signo é feito, você descobre algo sobre o seu objeto. e isso nos parecia perfeitamente adequado a ideia de que não existe um nepe impreciso ou fisionômico ou figurativo entre o signo-fonte e o signo-alvo, quando nós falávamos de transcrição semiótica da melodia de timbre de vida. Enfim, o que de fato está acontecendo é que você está descobrindo novas propriedades ou novas informações ou extraindo novas informações, talvez inéditas, em um ambiente de crítica musical, de musicologia, do signo-fonte? Isso eu acho que é um parênteses importante sobre essa ideia do... Maravilhoso, João. Muito obrigada. A minha dúvida é que eu tenho... Primeiro, obrigada, Marta, Fred, pela fala. Mantei várias coisas aqui. Eu sempre gosto de ouvir e aprender. Vou aprendendo muita coisa. Fred, enquanto você falava, me surgiu uma questão, assim, queria te pedir para falar, como você observa, que é o seguinte, o 8.5 parece que ele está, claro, está sempre muito consciente do meio com qual ele está operando e tal. Muitos dos trabalhos dele, inclusive, são conhecidos pelas propostas de negação desses enquadramentos, desses confinamentos, dos processos de alguns sistemas, protocolos e tal espaço. Mas aí, quando você fala dessa questão de que ele chama um trabalho de quase cinema, ou quando ele acaba, no final, se recusando a chamar o conglomerado de livro porque não tem aquele formato tradicional, ou quando ele fala que a performance não é performance porque acontece com hora marcada, ele, de alguma forma, também está se pautando alguns protocolos, assim, que vão determinar, de uma forma, ou precisar ou demarcar ideias convencionais de alguns tipos de meios e mídias sistemas. Então, eu queria saber de você, assim, como que você observa essas questões que, por vezes, ele vai negar e propor umas transposições de barreiras ou de convenções de algumas propostas de mídias e de linguagens. E, em outros momentos, ele vai, parece que, se pautar principalmente nessas convenções que, de alguma forma, não sei, de repente, possam se transformar em algumas amarras no processo. Não sei. Não entendo o que você está falando. Realmente é um paradoxo, assim. Tentei falar aquela vez para o João, né? Para o Lúcio, desculpa. Existe uma situação desse artista, que nasceu em 1937, que faz a sua formação toda autodidata, ele não estuda em escola, não faz faculdade, e é um jovem crescendo no período da Segunda Guerra Mundial, chega à sua adolescência numa espécie de um pensamento que eu chamei aqui de, sem uma palavra melhor, moderno, vinculado a todo um arcabouço de pensamento estético de escolas europeias modernas, de vanguardas ou de neo-vanguardas, até os anos 40, 50, no máximo. Tanto que as referências do Hélio são Marcos, Malévite, Kandinsky, Mondrian, Albers, são artistas. Ele era um pintor, né? E ele, ao mesmo tempo, é um cara que vai virando adulto nos anos 60, onde as transições do campo da arte estão ocorrendo. É um cara que constrói uma base super sólida de um pensamento pictórico, de um pensamento construtivista. Ele é um pintor construtivista. Se eu tivesse que definir o Hélio na história dele, ele é um pintor construtivista. Porém, ele também é um homem do seu tempo, um cara que vivia intensamente esse período. Por isso que eu trouxe a passagem dele por Londres, que foi um momento que abriu uma janela que ele não tinha ainda, algumas coisas já ali em embrião no Brasil, onde ele viu que era possível que as artes se expandissem para outros campos. Porém, isso que você reparou é perfeito. Na hora do Vamos Ver, na hora dele inventar, ele era um artista paundiano por causa desses montos campos. Ele se colocava no paradigma da invenção. Mas a ideia de invenção dele, às vezes, travava realmente em certos, aí não sei outra palavra, a gente pode entrar na questão de psicanálise, em certos superegos que ele tinha. Por exemplo, ele era um cara de uma geração que o livro era um formato, uma mídia importante, legitimadora de um saber. Tanto que uma das perguntas que guiaram a minha pesquisa era por que ele não publicou qualquer livro? Ele não publicou absolutamente nada em vida. e ele escrevia sem parar. Por quê? O George Maltine publicou, o Glauber Rocha publicou, o Ali Salomão publicou. Quem da geração dele quis publicar? Publicou. Ele teve oportunidade. Então, ele tinha, ao mesmo tempo, uma vontade de explodir o formato livro e um extremo respeito por esse formato, porque ele não consegue transgredi-lo. Você pega um livro, por exemplo, como Me Segura Que Vou Dar o Troço do Ali Salomão, ele é um livro, mas a forma que o Ali ocupa aquele espaço como poeta explode o formato de livro de poesia. Você pega o Ribeirão Sussuarana do Glauber Rocha. É um romance alucinado do Glauber Rocha, glosando ou, sei lá, atravessando selvagemmente Guimarães Rosa, e que no meio do livro ele começa a falar da morte da irmã dele, de uma investigação. Ele também está pouco se lixando para aquela estrutura formar o livro. Ele se apropria daquilo para produzir uma fabulação própria. Então, eu entendo o que você está dizendo. Ele realmente acabava reificando certos gestos. Tanto que ele tem que negar a pintura, negar a tradição da arte ocidental e se filiar a uma ideia muito vaga no começo, de anti-arte, porque ele dizia que a arte não tinha mais nem vocabulário para dar conta do que se produzia naquele período, e principalmente do que ele produzia. Não é à toa que ele, a Lígia e vários outros artistas da geração deles começam a produzir seus próprios conceitos, tipo Donald Judge, nos Estados Unidos, com um objeto específico, e vários outros começam a produzir seus próprios conceitos para poder falar de algo que a crítica da arte que vinha do paradigma moderno, grembergiano, etc., não dava mais conta. Por exemplo, depois que eu terrei minha fala, eu li para você e pensei, desculpe, pensei, eu falei, pô, uma coisa que está muito forte no trabalho do Hélio é a ideia de montagem. O tempo inteiro o Hélio está trabalhando com a ideia de montagem, que a gente acabou chegando aqui agora na conversa com o Lúcio é essa perspectiva da constelação, que é a forma conceitual que o Haroldo apresenta isso quando vai discutir com o Antônio Cândido, com o Antônio Cândido, no sequestro do barroco na formação da literatura brasileira. Então, a sua pergunta é uma pergunta em aberto realmente, algo para a gente investigar num outro nível da própria formação desse artista, que tem a vontade de romper estruturas, de negar as estruturas formais, mas, ao mesmo tempo, como um artista moderno, ele reifica algumas situações com extremo respeito, e uma delas foi o livro, com esse formato dessa mídia que ele não conseguiu simplesmente fazer ela de um jeito veloz. E ele era... Por exemplo, o Hélio odiava, odiava livrinho de mimiógrafo hippie. Odiava. Dizia que aquilo ali, ele não gostava daquilo. Dizia que não era isso. O caminho é esse. Entendeu? Ele era um cara extremamente formalista, no sentido construtivista, da invenção. Ele queria o objeto, ainda mais nos Estados Unidos, ele queria o objeto com acabamentos. Tanto que um dos caras, uma da galera que ia fazer o livro para ele, desistiu por isso. porque ele era obcecado. Eu não vou nem falar tanto, porque as histórias do Hélio com essas situações, ele briga com o Rubens Gershman por causa disso. O Rubens Gershman imprime um pôster de uma foto, o Gershman imprime, gastando um dinheiro violento, porque o Hélio queria o melhor lugar de Nova Iorque, com a melhor impressão, com o melhor... não sei o quê, com o melhor fotolito, né? E dá maior confusão. A briga, não vou entrar aqui, que é horrível, mas... Enfim, é isso que eu posso responder. Nunca tinha pensado exatamente sobre isso, mas acho que ele fica nessa fronteira o tempo inteiro, o que acabou, no caso do livro, paralisando o processo criativo dele. É que eu acho que é uma encruzilhada que, na verdade, a gente vê em vários outros artistas, né? Inclusive, a gente continua vendo com esse... A gente continua vendo, né? Quanto mais a gente discuta essa questão das mídias suportes, etc. Mas, enquanto você falava, eu fiquei pensando que é curioso, porque eu não tinha pensado nele dessa forma até ouvir essas questões, né? É quase cinema, não é performance, não posso chamar de livro, coisas desse tipo, assim. Você vê, só a última coisa para arrematar, não vi a fala do Cury ontem, mas o João falou que ele falou sobre revistas e tal. As revistas dessa geração são revistas de acabamento gráfico impecáveis, quase todas. Pólen, Nave Louca, Código, são revistas de acabamento gráfico impecáveis. O Hélio, por exemplo, mandava os textos para as revistas e mandava cartas, quase assim, cartas alucinadas, dando os detalhes mínimos técnicos. Ele entendia tudo. A fonte, a serifa, o tamanho, o lugar, o grid. Ele sabia tudo, a cor, tudo. Ele era o dominador dessas situações. Então, acho que isso, quando voltou para ele mesmo, paralisou o cara, entendeu? Era bom de fazer isso com os outros. Para ele mesmo, ele ficou paralisado. Mas era uma geração de apuro gráfico, digamos assim. Eu posso só falar uma coisinha? Tem um detalhe aí também, Ana, que acho que é de se pensar que um artista que é modelo para ele também, como o John Cage, tinha lá também suas manias nesse sentido. Porque o John Cage, por exemplo, embora pareça muito anárquico, 4 minutos e 33 segundos, tem uma partitura e você tem que fazer a música nessa partitura, seguindo essa partitura. Então, de modo algum, o John Cage abandonou a partitura ou a ideia de uma música aleatória atribuída a ele é muito imprecisa, porque, na verdade, ele trabalhava sempre nessa fronteira do controle do acaso e do controle do acaso. Então, talvez isso também possa explicar um pouco, mais positivamente, a situação do próprio Hélio. Exatamente. Invenção e rigor o tempo inteiro. Invenção e rigor. Esse era o lema deles. É, e talvez isso que você está falando agora leve até para a observação para o contrário, né? Talvez a questão interessante seja exatamente esse rigor ao extremo, né? E essa tentativa de encontrar o limite da... Encontrar, de fato, o limite do meio, né? E o limite da possibilidade da coautoria com aquele sistema, com aquele processo, né? Com aquela... Talvez não fosse mesmo o cinema, mas ele não tinha o nome intermedialidade para colocar no lugar. O Bede Quadro Cinema, na verdade, nasceu porque ele... O Levine de Almeida tinha um filme, dois filmes, né? Jardim de Guerra e depois o Mangue Bang, onde ele trabalha com os frames do filme de um jeito que ele fazia um tempo, né? Diferente do tempo do fluxo normal da narrativa cinematográfica. E no Jardim de Guerra, o Levine usava pôster como parte do filme. E o Hélio ficou maluco com isso, com a presença do pôster dentro da linguagem do cinema. Então, ele chamava de quase cinema, que era essa forma de você fazer a montagem sem precisar de um roteiro, digamos assim, né? O roteiro era do fluxo das imagens e do som, mas a montagem também tinha, né? Porque é isso que o Lúcio está falando. Parece aleatório, mas há de que durasse da ordem aqueles slides ali das Cosmococcas, né? Então, tem isso, tem o tempo inteiro isso. Parece que é algo aleatório, mas é um aleatório estruturado, né? Por uma disciplina, por uma ordem, uma ordem não dogmática, mas uma ordem que permite que aquilo se abra para outro sentido. Eu tenho um comentário super breve, um comentário do comentário, mas foi irresistível, porque o Lúcio falou que 4 minutos e 33 tem uma partitura. Na verdade, foram três versões. Ele escreveu três vezes a mesma peça, cada uma das três diferente. E, por isso, eu estou muitíssimo convencida de que essa é uma das peças mais mal tocadas na história da música contemporânea. muito sinceramente, porque as pessoas acham que é subir no palco e não fazer nada. Né? Fascinante mesmo. Você conhece as três versões, Marta? Elas são muito distintas? Como é que... Sim, são sim. São sim, João. Uma delas a gente tem que contar tempo por tempo. É escrita com compasso. Outra tem escrito tacet, que é o gesto que a gente faz quando você está numa orquestra e você não está tocando. Por exemplo, os violinos estão tocando. Mas eu sou flautista, então eu estou parada. Mas eu estou atenta e estou contando. Porque, senão, depois, na minha vez eu perco. E a outra versão tem fermata. Então, é uma suspensão do tempo. Está suspenso. Mas, de forma alguma, é para eu sentar aqui e ficar assim esperando passar. Eu estou atenta. Maravilha. Maravilha. Tem uma tese que eu fui da banca na UFMG. Não sei se vocês conhecem do Miguel Duarte, que é uma tese só sobre partituras e como as partituras vão entrar. Eu conheço. Cara, a tese é fascinante. Fascinante. Um estudo sobre partitura e performance. Nossa, assim, muito legal mesmo. O Edson, que é nosso convidado amanhã, tem um livro sobre história da anotação musical. Ah, que maravilha. É. Que maravilha. Eu tenho quase certeza, ele não está aqui, mas eu tenho quase certeza que o Edson foi aluno do Correuter. O Edson já saiu porque lá é muito tarde. Ele sai um pouco mais cedo sempre. Mas eu me lembro dele falando. Eu acho que ele foi aluno de composição do Correuter. Não é impossível, porque ele é da mesma geração do Sérgio Vilafranca, lá de São Paulo, que também foi aluno do Correuter. e que, inclusive, incorpora o Correuter. Mas aí... Essa é uma boa história também, né, Lúcio? Incorpora o Correuter. O Correuter deu aula até para o Tom Jobim, né, gente? É um negócio inacreditável. É o cara, como a Marta falou, a presença dele... Estruturou todo o ensino da PROAP, porque no Rio de Janeiro, onde Guerra Peixes, Teres Clia dava aula, onde o próprio Jard Macalé estudou, Edu Lobo, muita gente. Então, olha... Eu não sei como é que não tem... Tem livros no Brasil voltados, o artigo sobre o Correuter, mas não tem o livro, assim, né? Um livro sobre essa trajetória do Correuter no Brasil, que é algo fascinante. O cara foi tocar em orquestra de rádio, vindo de movimentos de vanguarda, depois entrou na universidade, depois passou pela PROARTE, depois passou... É impressionante. A narrativa sobre isso, Fred, no terreno da música, é incrível, mas parece que é sempre muito precária. Muito precária. E talvez, não sei se a Marta pode me corrigir se estiver errado, mas há um interesse muito grande para a análise musicológica e muito pouco interesse para as relações culturais que a música acaba entrecortando, entendeu? Então... Apesar de escrever alguma coisa, como as relações culturais não têm nada de relações musicológicas, entendeu? É, então... Está precisando justamente disso. Eu tenho notado isso ultimamente, assim, um interesse voltado para isso. O livro do Macalé... Por conta de coisas mais recentes. O livro do Macalé o construtor dessa sociabilidade musical ao longo da trajetória. Eu não tenho dado, eu não tenho capacidade de analisar as faixas, de analisar os arranjos, mas a constituição do mundo da música, dos encontros, das composições. Uma coisa que eu acho que é muito mal escrita no Brasil, já mudando de assunto mais dentro do assunto, que é... Eu tenho até um artigo para a hipótese da Juiz de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu falo sobre isso, né? A forma como se conta a história da música do Brasil é centrada, como eu falei mais cedo, na canção. E o centro da canção é a voz. Então, basicamente, a história da música do Brasil é em cima daqueles que emitem a canção. Os cantores. Só que nós temos uma geração brilhante de cantores e compositores. Então, parece que a gente está falando de tudo, mas, na verdade, o papel dos músicos, dos produtores, dos arranjadores, ele é zero. Eles são invisibilizados. De uma forma... Aqui não estou fazendo nenhum discurso... Oh, coitado! Não é isso. Mas digo que sim. Fez-se uma opção de contar de uma historiografia da música popular no Brasil que invisibiliza os instrumentistas. a não ser que eles sejam gênios. Aí você não tem como não falar deles. Mas, em geral, é o compositor e, principalmente, a voz que ganha destaque nessas histórias. Então, a tentativa que eu fiz no livro foi um pouco isso também. Mostrar que vários discos que a gente ama, vários arranjos, várias situações é fruto de um trabalho de sociabilidade musical intensa que existia naquela geração. Para não parecer... Ainda mais hoje, que quando você bota o nome de uma música na internet vem a letra da música no nome de quem canta. Nesses sites vagalume, letra e tal, quem canta é o autor da música. Então, ficou pior ainda essa busca de informação hoje em dia na web. Por mais contraditório que pareça. Gente, eu vou ter que me atender a um assunto urgente aqui no meu prédio. Eu queria pedir desculpas e, por favor, peço para os outros e para o Henrique encerrarem aqui. Tá. Amanhã, às 14 horas... Amanhã nós começamos mais cedo, porque é por conta do fuso horário. Então, o Edson e o Rui vão entrar às 14. Ana e Henrique, por favor, vocês encerrem aqui a hora que for. Ok? Ana, você está falando com o microfone imitado. Ana Fernandes, eu estou ligada. Ana Fernandes. Não, sim, a Fernandes. Desculpa. É porque o João está gravando. Ai, meu Deus, ele já foi. Ah, ele saiu. Vai acabar. Não parece continuar. Não parece continuar para ele voltar, né? Não, mas se vocês estiverem gravando, se ele estiver gravando, quando a sala for fechada, a gravação imediatamente vai se encerrar. E vai ser salvo? Claro. Vai ser salvo, sim. Acho que sim. Ele só fechou a câmera, gente. Ele não saiu da conversa, não. Ele só fechou a câmera e o som. É verdade. Eu não quero ser o coordenador, não. Mas acho que nós já fomos, né? Eu ia falar isso. Eu ia perguntar se vocês queriam fazer mais alguma consideração. Já está extrapolando, né? Eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso que a gente chegou na hora da conversa em lugares muito, muito bons. Muito bons mesmo, sim. Parabéns. Eu também adorei. Nossa. Muito obrigada. Gostei muito. Gostei muito de sombrio. A apresentação é incrível. É impecável. Normalmente com o Lúcio, sempre uma alegria imensa. É... O Fred, antes de encerrar... Desculpa, cara. Desculpa, desculpa. Não, pode falar, Ana. Desculpa. Eu queria agradecer só a ele. Não, foi eu que interrompi. Eu só queria... Porque quando você falou do livro, Fred, que vai ser lançado amanhã, ainda não tinha todo mundo na sala, né? Se você quiser aproveitar, falar um pouco sobre ele para a galera que está aqui. Ah... Lançamentos em tempo de pandemia, né? O livro, ele... A editora... Começa numa pré-venda online amanhã. O nome da editora é Numa. É uma editora aqui do Rio, que tem site, tudo certo. E a pré-venda, né? Hoje em dia tem isso. Pré-venda, pré, não sei o quê, né? A pré-venda... Agora que você falou, nunca fiz na minha vida, vou fazer pela primeira vez. A pré-venda, você compra o livro com desconto. Eu fiz o trabalho por conta de uma bolsa que eu ganhei do Itaú Cultural, e foi um erro. A bolsa foi maravilhosa, mas foi um erro, né? Porque a bolsa dá um ano para fazer um produto e ninguém faz uma biografia em um ano. Quanto mais o Jardim Macalé. Então, eu tive uma série... A vida não para, né? Nós não somos norte-americanos, europeus, que eu ganho uma residência para ficar três anos escrevendo o livro. Continuei trabalhando, continuei sendo pai, continuei tendo Covid, continuei tendo tudo. E aí o livro acabou demorando um pouquinho para sair desse prazo, mas, como diria o Nuno Ramos no artigo famoso, foi o que deu. Nuno Ramos, assim, me esforcei bastante, tentei me dar o máximo de informação, mas digo que é um livro... Eu não sou jornalista, não sou crítico de musical, é um livro de fã. Eu escrevi esse livro para o Jardim, para que a história do Jardim não fosse uma história como acabei de falar. E toda vez que discute nos anos 60 e 70, ele tem um pé de página de maldito e não tem nenhum tipo de voz ou nenhum tipo de participação que não seja jocosa ou que não seja já cifrada. Então, um pouco para abrir essa história e mostrar como esse músico mesmo, não apenas um cantor, compositor, como esse músico foi fundamental para a geração dele e para tudo aquilo que a gente pensa é a diferença de música popular da geração dele. E um cara intermediático, porque foi ator de cinema, foi fiscar os filmes de Super 8, se interessou por uma série de outras mídias a vida inteira, escreveu durante um tempão uma coluna na Folha de São Paulo sensacional que ninguém nem se lembra. Foi em 81, uma coluna alucinada que nunca mais a imprensa brasileira vai deixar alguém fazer aquilo. Então, é uma história interessante tentar abrir uma caixa fechada ao redor desse artista. Obrigado por perguntar. Sobre o documentário do Hélio Edzica, eu coloquei aqui no chat porque ele está aberto pelo DNS até o dia 28, para assistir ele completo no YouTube. Vou até colocar de volta que é até o dia 28, então vai sair do ar. Aproveitem, viu? É. Bem legal. É muito bom. Comentário muito legal. E tem as falas inéditas, a voz do Hélio Edzica. Realmente, está agora aqui disponível. Que maravilha. Exatamente. Não, eu achei incrível. Eu assisti faz umas duas semanas. Mas tem que se lembrar... Tem que lembrar que existem dois filmes, tá? Um é o que o Cezinho Edzica fez, o HO, e o outro HO do Ivan Cardoso. Esse eu acho que é o do... Do Cezinha, né? É. Meu conselho. Deixa eu ver aqui. Do Ivan, eu acho que também está no ar. Esse sempre me conta. Esse sempre me conta. Esse é Cezar Edzica, filho. Eu me lembrei por conta da voz que você falou. Ah, porque está na questão do minutinho, né? O minutinho... Maravilha. Porque o minutinho coloca e, de repente, tira. Esse daí vai até o dia 28. Tá bom. Beleza. É, olha, os filmes também... Os filmes também que o Fred citou do Neville, pelo menos o Jardim de Guerra, ele está aqui... Também. ...disponível. Já botei... Acabei de botar aqui no... O Mang Bang, não. Mas o Jardim de Guerra dá para ver. O Mang Bang ele já veio lá no MoMA, né? Estava perdido e encontrei depois de quase 30 anos, né? Ah, é? É, isso. É outra história. Eu vou começar a contar isso agora. Resumindo em um minuto foi isso. Eu estava fazendo a pesquisa no New York da Bolsa Sanduíche. Fui na Cinemateca do MoMA, né? Pedi o catálogo de filmes brasileiros que eles tinham. Eles me mandaram lá os filmes e tal. Falei, ok. Só tinha uma carta do Hélio para o Haroldo de Campos dizendo que eles tinham assistido uma sessão do Mang Bang no MoMA. Eu falei, cara, americano é tinhoso, cara. americano. Meu irmão. Mandei e-mail para o cara lá, o curador de cinema do MoMA. Falei, olha, tenho aqui fontes fidedignas dizendo que vocês... Mandei, por favor, não sem braço, né? Dizendo que vocês... Me mandaram ali no meu nome. O Caminho respondeu na hora. Falei, é, realmente. Nós temos aqui. Que estranho não estar no catálogo. Bom, o resultado. Fui lá. Vi o filme inteiro numa cópia impecável, sozinho, no cinema do MoMA. Aí, vi lá. Tinha uma relação com o Sérgio Conra, amigo do Sérgio. Cheguei no... Eu estava voltando para o Brasil. Cheguei no Brasil para tomar uma cerveja com o Sérgio e contei essa história. Assim, cara, vi o Mang Bang, cara. Na hora, o Sérgio chegou para o Neville e o Neville falou, olha só, esse filme estava perdido há 30 anos. Eu nunca mais tinha visto essa cópia. Acabou que eu consegui via Chris Dunn, né? Christopher Dunn, que é um professor lá de Tulane e tal. Fazer um jogo e o Neville recuperou o Mang Bang para ele. que pegou a cópia de volta. Ó, gente. Foi meu serviço para a cultura brasileira. Já posso parar. Sim, sem dúvida. Deu essa contribuição. Para quem se interessar pelo... Eu acho que foi esses escritos do Hélio a que o João se referia, que está até nos anexos da tese do Fred. Ah, estão nos anexos alguns deles. Aqui, olha, que são esses que ele mistura... Esses são os manuscritos, né? Ele mandava esses textos para o Aroldo, cara. Para o Aroldo dar opinião, achava uma generosidade do Aroldo. O Aroldo encontrava, como ele dizia, coruscâncias em qualquer coisa que o Hélio mandava para ele, né? Aqui é a carta do Aroldo. A carta do Aroldo. São muitas cartas incríveis entre os dois. Muitas mesmo. É isso, Amir Augusto? Estou lembrando, amanhã... João, você resolveu o seu problema? Oi? Você resolveu o seu problema? Desculpa, Ana. Não. Aponteceu uma emergência aqui no prédio. Eles me chamaram dizendo que a luz vai ser cortada por 10, 15 minutos por conta de um problema, não sei o quê. Aí eu falei, não, espera um pouco que está no meio de uma... Está no meio de um evento ali em cima, não corta, não. Achei, mentira. Aí, bom, eles estão esperando eu dar o sinal verde lá para cortar a luz por 10 minutos. Gente, valeu. Hoje foi incrível, mas um dia incrível. Muito bom. Só lembrando que amanhã, duas da tarde, porque tanto o Rui Torres quanto o Edson estão em Portugal, Espanha, e para eles fica inviável esse horário. Tá bom. E lembrando também que vai estar no YouTube do IG, né? Essa fala de... Isso. Exatamente. O Rui Torres é um personagem interessante no ambiente da música, desculpe, da poesia digital em língua portuguesa. Tem participado de muitos festivais. Teve na última documenta, ou na anterior, se não me engano. Mas teve algumas. De modo que eu acho que pode ser uma boa... Será uma boa discussão amanhã aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite para vocês, tá? Valeu. Valeu. Obrigada, gente. Prazer. Beijo, Marta. Beijo. João, para de gravar. Abraço. Abraço, Lúcio. Abraço, Fred. Abraço, João, Ana. Obrigado também. Tchau, Marta. Tchau, Ana. Obrigada. Obrigado, Marta. Obrigada, João. João. Incrível. João, encerra a gravação, por favor. Encerrando. Boa.